Em complemento ao tema geral, que são as salas de cinema em Moçambique, temos três jovens, como eu dizia, jovens cineastas, empreendedores, com projetos, todos eles, de exibição, alternativos ao que tradicionalmente são as salas de cinema. Eu vou apresentá-los muito brevemente e vou-vos informar para já que o Evandro não está presente, a comunicação dele é em vídeo, nós vamos passar o vídeo dele e depois vamos iniciar a conversa a partir daí. O Evandro Maostas é conhecido como diretor de fotografia, produtor de vídeos musicais, é videógrafo desde 2007, com vários trabalhos em publicidade nas agências nacionais que todos nós conhecemos, tem desempenhado funções desde a assistência de realização à realização, passando pela direção de fotografia. É formado em engenharia informática pelo ISCITEM e trabalha como IT numa escola. Criou a NET Canema, que é o projeto que ele vai apresentar aqui e que nós vamos debater. O Wilford Machili é estudou arquitetura, fundou o Estúdio 5, precisamente nessa área de trabalho, que desenha intervenções urbanas em Moçambique. É diretor do Maputo Cinema Festival, um conceito de festival de cinema pop-up, que segue também as orientações conceptuais do Estúdio 5. Tem realizado e produzido uma série de vídeos experimentais, em colaboração com vários artistas nacionais, que denotam uma linguagem pouco comum na imagem e movimento em Moçambique. O Fábio Ribeiro é realizador, especializado em comunicação para o desenvolvimento, com uma larga experiência em documentário e estratégias audiovisuais integradas. filmou e realizou filmes para a União Europeia, a Unesco, o Fundo para a Alimentação, a Unicef e uma série de outras organizações. Trabalhou como diretor de fotografia em diversos locais do continente europeu, americano e em vários países africanos. As suas áreas de trabalho incluem, mas não se limitam, à cultura, ambiente e desigualdades sociais. É membro do Estúdio Criativo Anima, desde 2014, e criador do projeto de disseminação cinematográfica 235, que ele vai hoje aqui apresentar de uma forma breve. Bem-vindos. Vamos ver o vídeo do Ivandro primeiro. E eu vou pedir depois aos nossos dois convidados, ao Wilford e ao Fábio, para serem alguns comentários sobre esta proposta do Ivandro. E aí, viva! Sejam todos bem-vindos à apresentação do Netcanema. Netcanema é uma iniciativa da Moxas Filmes, empresa à qual o represento, de todas as pessoas que eu já perguntei sobre quantos filmes moçambicanos conhecia, nenhum conseguiu passar cinco títulos. Vejo, ultimamente, muitas iniciativas que têm como objetivo tornar o cinema conhecido, seja nacional ou internacionalmente. mas sentimos falta de ferramentas para ajudar a concretização desse objetivo. E foi assim que surgiu a ideia do Netcanema. Netcanema é uma plataforma online, vídeo on demand, paga-se para assistir. Existem muitas plataformas assim, hoje em dia, no mercado, como é o caso da Netflix, que é a mais popular, Hulu, HBO, ESPN, são muitas. Existem filmes moçambicanos nessas plataformas. Quando um moçambicano quer assistir, tem que procurar em todas elas. A ideia é mesmo, através da internet, trazermos o cinema ao público e cinema moçambicano. Ou seja, as pessoas deixariam de procurar em várias plataformas para encontrar conteúdo local. Se todos os cineastas, documentaristas, produtoras independentes aderissem a esta plataforma e assim colocassem à disposição do público os seus conteúdos, seria uma forma mais simples de encontrar obras nacionais. E, ok, mas por que colocar no Netcanema? Para o público, eu diria que é a forma das pessoas encontrarem tudo que é feito por cineastas moçambicanos. Às vezes nem estão a residir em Moçambique, mas são moçambicanos e fazem por Moçambique. As nossas televisões não pagam para os nossos conteúdos passarem para o público. A partir do momento que um cineasta, que um criador de obras, seja documentários, seja programas televisivos, seriados, novelas, etc., coloca o seu conteúdo nesta plataforma, ele passará a usufruir de benefícios que são ninguém assiste sem pagar 60% para o dono da obra e 40% para a gestão da plataforma. Temos aqui a nossa cara de boas-vindas. Temos aqui na barra de navegação no topo um campo para submissão de obras. Se não quiserem fazer fisicamente, podem também fazer direto na nossa plataforma. Tem aqui, como o título já diz, submissão de obras, onde tem vários dados relacionados à própria obra, as regras de lançamento. Em alguns casos, vemos alguns cineastas que têm coproduções com empresas de fora e que decidem os limites geográficos para as suas obras. Podem colocar o seu filme, a sua obra, o seu documentário, e restringir barreiras. É só para Moçambique, é só para Moçambique e Portugal. De uma forma geral, o Netcanema é mesmo uma plataforma que a gente pretende fazer barulho e fazer com que os moçambicanos saibam que se querem ver conteúdos nacionais, tem aqui uma plataforma. Nós queremos convidar a todos os fazedores de artes cinematográficas para aderirem a este projeto. Nós precisamos, de forma constante, contínua, alimentar a plataforma para que haja vontade dos moçambicanos aderirem para ver mais criações, mais obras. A partir do momento que um autor faz parte dessa plataforma, é de bom tom que, nas suas redes sociais, não publique os seus filmes de forma gratuita ou na íntegra para criar um interesse para direcionar as pessoas a este canal. Por exemplo, pode associar a sua obra a um teaser, a uma vinheta da plataforma. Se no seu canal estiver apenas 30 segundos da sua obra e estiver de seguida escrito, assista no Netcanema. Obviamente, nós acreditamos que irá chamar a atenção para que as pessoas se dirigam a esta plataforma. E aqui está livre de colocar de forma gratuita, de cobrar. Nós temos aqui alguns exemplos. Se alguém quiser assistir, por exemplo, o início do fim, vai lhe pedir logo para obter acesso. O que significa obter acesso? Significa que terá que pagar 50 meticais para alugar por um tempo de 24 horas, ou então a compra do conteúdo de forma permanente por 100 meticais. E aqui temos sobre a curta, o autor, a que categoria pertence. Temos a sugestão de outros conteúdos que estejam relacionados com aquela categoria. A Mulher da Noite, no caso, está aqui de forma 100% gratuita. Simplesmente selecionar e colocar play e o filme começa. Portanto, não são todos os conteúdos que os donos autorizam a venda. Ao escolher no menu todos os conteúdos, teremos à disposição tudo aquilo que a plataforma tem neste momento para oferecer. Ainda é muito pouco. Temos algumas categorias, como é o caso, de trailers apenas, documentários, filmes, e a maioria aqui são de curta, curta até 30 minutos, 5 a 30 minutos. Temos aqui programas televisivos e temos uma categoria que chamamos de Cinemateca. O objetivo desta categoria era ir buscar obras antigas, relíquias, e encher esta categoria. Porque a partir do momento que o seu conteúdo está aqui, ela também pode ser... É uma opção do dono da obra. Pode permitir que se faça download, baixar o filme, ou não. E a maioria nem quer que se baixe, porque principalmente os que estão a vender. A plataforma permite também que possamos definir datas para o lançamento. E enquanto essa data não chega, e-mails são distribuídos para todos aqueles que fizeram a sua subscrição. Para as obras de curta ou longa-metragem, nós definimos tabelas, tipo, para aluguer ou para venda. O mesmo passa para documentários. Mas, programas televisivos que tenham episódios, documentários, seja o que for, mas que tenham episódios, a regra é diferente. Por exemplo, aqui temos África Minha, temporada 1. O primeiro episódio está aqui de forma gratuita. Mas, como podem observar aqui, todos os demais estão trancados. Não é possível assistir sem que se subscreva a um plano. No caso, tem subscrição mensal, trimestral, semestral ou anual. E aqui os seus respectivos valores, 200, 500, 1000 ou 1800. Pronto, aqui está a apresentação de Net Canema. Tentamos olhar para os dois lados, o espectador e a parte do autor. Tem aqui no rodapé o nosso contato, o nosso e-mail. E estamos abertos a responder qualquer questão. Obrigado e continuação de um bom serão. Como nós temos uma pessoa ausente, que não vai poder responder em pessoa às questões que vocês tenham, ou aos comentários, observações que tenham, a minha ideia é pedir ao Wilford e ao Fábio que façam um comentário deles pessoal sobre este conceito. E depois a vocês que também partilhem a vossa observação. Não partilhando ainda muito da relação desta proposta com a vossa. Portanto, tentando fazer uma observação um bocadinho alheia à vossa proposta. Sim, está. Boa tarde. Primeiro, agradecer à Diana por me convidarem e vir cá deixar as minhas ideias, partilhar convosco as minhas ideias. Acho que, sim, é um passo muito necessário. Só não sei... Tenho as minhas dúvidas em relação... Se calhar, podia chamar de velocidade a que as coisas vão. Mas, como já pediste, não quero colocar primeiro o meu projeto em frente. E também não quero dizer que eu estou a fazer a coisa certa ou que alguém esteja a fazer a coisa certa. Entretanto, é muito real que hoje, quanto mais o tempo vai passando, os meios de comunicação são outros. Se calhar, antes era o Cuxa Canema, que era o grupo do Gabriel e todos os outros a irem para os bairros, mas hoje precisamos, sim. Temos telefones que custam 500 meticais e permitem-nos aceder facilmente a qualquer outra coisa. Qualquer conteúdo audiovisual, na verdade. Entretanto, acho que nós ainda estamos com problemas um pouquinho maiores, que é mesmo com cinema de borla, as pessoas não vão às estrelas de cinema. O que é um pouco pior, não pior, mas precisa um pouquinho mais de atenção disso. De qualquer das formas, acho sim, sem dizer que é um projeto negativo, qualquer coisa assim, acho sim que é muito importante termos um sítio onde sabemos que podemos encontrar informação a qualquer momento, principalmente porque, como o Masha esteve a dizer, é bem difícil, até eu próprio, que muitas vezes digo que assisto muito cinema moçambicano, não conseguiria dizer mais que dez filmes, ou se quer dizer, acho que diria alguns mais, mas não seria uma lista suficiente para dizer que poderia ter uma biblioteca, uma Cinemateca de Cinema Moçambicano, então, de qualquer das formas, tenho que sim parabenizar pela iniciativa, se calhar melhorar alguns, não conheço a plataforma, posso dizer muito pouco sobre isso, mas quero sempre parabenizar pela iniciativa. Bem, boa tarde a todos. De facto, a plataforma Netcanema, com o Maoshas, estava lá para a frente, é de louvar, é uma boa iniciativa, tem uma série, eu antevejo já uma série de problemas, a minha primeira pergunta, se calhar, era para vocês, quantos de vocês é que pagavam para ver os filmes moçambicanos? Uma boa resposta, três pessoas. Então, está aí o problema do Maoshas. Tal que é o mesmo problema, se calhar para nós, também, nas nossas, que vocês vão ouvir depois, mas o problema do Maoshas, neste momento, parece-me esse. É a ideia de centralizar os filmes numa única plataforma, sim, vai ter o problema dos realizadores e das produtoras, que vão entrar em pequenas guerrinhas de direitos e de dinheiros, e de não sei o quê, que é o que se tem passado até agora, mas imaginando que ele consegue passar essa parte, vai ter os filmes num sítio, e depois tem um problema. O público, quem é que vai pagar para ver os filmes moçambicanos? Então, se calhar, e indo um pouco na direção do que tu também estávamos a levar, é como é que nós falamos sobre o público? Como é que nós construímos juntos esta cultura cinematográfica, esta cultura das pessoas quererem ver filmes, e terem o hábito de ver filmes, e terem o hábito de consumir cinema moçambicano? E eu penso que é necessário também, não é só criar e estar lá, mas é necessário também trabalharmos um bocadinho nesse sentido, em ver como é que existem formas de engajar o público neste tipo de plataformas. Ou seja, eu parece-me que a ideia de cinema moçambicano, sim, a ideia de só, exclusivamente, cinema moçambicano, parece-me limitar um bocado a plataforma, à partida, parece-me que poderia abrir um bocadinho mais esse hábito. Uma das coisas que ele falou, que eu acho que é bastante interessante, mas depois não concluiu, era uma pergunta que eu lhe faria se ele estivesse aqui, é a questão dos direitos das coproduções. Como vocês sabem, a maior parte dos filmes moçambicanos, quer dizer, a maior parte dos filmes moçambicanos que têm disseminação internacional são feitos em coprodução com ou países europeus ou o Brasil. E normalmente esses acordos de produção determinam claramente onde é que e quem é que pode explorar o filme em determinadas áreas, como eu disse. Então, normalmente, as produtoras moçambicanas, como não metem dinheiro no filme, não têm o dinheiro de exploração o direito de exploração do filme. O direito de exploração do filme normalmente são as produtoras ou europeias ou brasileiras, neste caso, são os exemplos que conheço, que ficam com esses direitos. Ou seja, os filmes só poderiam ser explorados em Moçambique, o que, à partida, levanta um outro problema. Esta plataforma, por exemplo, o exemplo da Nigéria, eles têm uma indústria gigante e a maior parte dos consumidores de filmes que eles produzem lá são da diáspora. E aí é que eles vão buscar dinheiro, porque são pessoas que têm dinheiro e têm interesse em ver esses conteúdos e pagam para os ver. Então, para a diáspora moçambicana ter acesso a isso, quer dizer que eles teriam de ter os direitos de exibição dos filmes lá fora, coisa que não têm. Então, pronto, eram as perguntas que eu queria fazer ao Moç, se eu estivesse aqui. Parece-me sim, é uma boa iniciativa, é uma boa iniciativa para implementar-se e ir resolvendo estes problemas à medida que eles aparecem. No entanto, antecipando já para os filmes que vão ser produzidos aqui em diante, que se existem estas plataformas de disseminação, então é preciso que os direitos de alguma forma estejam salvaguardados para o nosso lado, para conseguirmos de facto fazermos isto e criarmos esta dinâmica com o público. Pronto, acho que agora se calhar gostaria de ouvir também do vosso lado. Se calhar antes de passar para lá ainda fazia uma verificação, visto que eu estou aqui num papel duplo e neste caso tenho direito a opinar também, que é essa questão do cinema pago e do cinema de borla. Lançaste-me uma pergunta se alguém pagava, eu não sei se a resposta deles foi assim tão honesta ou não. Eu tenho sentido de alguma forma através dos festivais também que as pessoas acabam valorizando mais aquilo que é pago do que aquilo que é de borla. Queria a vossa opinião sobre isso antes de passarmos para lá e antes de partilharmos os comentários. Pela minha experiência parece que sim. No outro dia eu fui conversar com o Mickey bem antes de fazer o lançamento do filme e eu disse a ele que nós enchemos salas de cinema com 200 pessoas a pagarem 200 meticais e ele olhou para mim e tocou no Pipas tipo, estes putos aqui estão a encher salas com 200 pessoas a pagarem 200 meticais e eu quando olhei estava meio espantado porque foi bem antes de contextualizar-me com as coisas todas etc. Mas é muito real porque até agora quando vejo a última vez que vi foi agora que o CCMA organizou o concurso que estava tão cheio que tinha pessoas que não podiam sequer entrar na sala durante, mesmo durante as sessões do ciclo de cinema europeu sim, tinha uma e outras pessoas no Scala que eu estou sempre lá não chegam a 100 pessoas quer dizer, às vezes são 100 pessoas às vezes menos muitas vezes menos então talvez sim que seja verdade que quanto mais pago quanto mais as sessões devam pagar se calhar valorizem mais é bem provável mas pelo menos pela experiência que eu já tive até então é que quando cobrei a entrada de alguém acho que ela ficou cheia acho que as pessoas têm de valorizar a cultura e os filmes os filmes têm de ser pagos as pessoas gastam dinheiro nós gastamos dinheiro gastamos tempo em fazer os filmes acho que essa mecânica de a ideia das pessoas contribuírem de alguma forma para a sustentabilidade desta indústria sim é necessário no entanto isso que tu estás a dizer também leva quem é que paga estamos a falar aqui estamos aqui no centro de Maputo num público muito específico onde mesmo assim eu duvido que eu acho que a relação não é tão linear não é tão direta quer dizer pagar valorizar não sei eu sei eu acho que é necessário criar esta dinâmica das pessoas saberem que ok eu quero investir estes 200 meticais para ver porque quero ver e porque vou apoiar sim isto sim isto parece-me que é algo que tem de ser feito é preciso pensar não só neste nicho é preciso pensar para fora deste nicho é preciso pensar em como atingir outras pessoas em como incluir nem atingir é incluir outras pessoas não só neste diálogo cinematográfico como no consumo deste fora dos centros urbanos é isso? sem dúvida não só dos centros urbanos porque eu nem diria centros urbanos do centro de Maputo quer dizer nos centros urbanos nós formos e depois posso falar um bocadinho mais sobre isso quando falar do 235 mas eu acho que a questão é pensarmos é preciso pensarmos como é que conseguimos incluir mais pessoas nisto porque senão nem a plataforma do Malochas nem a nossa a tua é diferente mas nem a nossa tem nenhum resultado nem eles que estão a começar a aprender a fazer filmes nós que estamos a fazer filmes para 100 pessoas é vá estamos mal ou começamos a pensar em como chegar de facto a mais pessoas a conseguirmos ter uma base de sustento para os nossos filmes sejam eles só em Moçambique ou numa numa região ou como nós podemos ver isso mais daqui a pouco mas acho que precisamos de pensar em como ter essa base de sustento e essa base de sustento implica que as pessoas invistam ou paguem para ver os filmes essa ideia de borla e de cultura de borla temos de gradualmente ir alterando isso eu acho que vocês estando desse lado como pessoas que estão a sair da escola de cinema que vão eu acho que há uma grande parte de pessoas que estão nisso vocês têm de pensar que não é só a questão dos apoios também é preciso haver um intermédio entre indústria e apoio é bom haver apoio sem dúvida o kickstart dos filmes é necessário haver esse apoio mas depois se não há esta sustentabilidade então também ficamos presos nos vícios de fazer os filmes para quem apoia isso é outra conversa acho que podemos saltar para esse lado agora o micro do público olá boa tarde estão a ouvir? sim? uma das perguntas eu estava este verão entrevistei o Zico e uma das coisas que ele me explicou por exemplo é que o youtube em Moçambique não tem publicidade em qualquer outro país eu abro o vídeo passa e por exemplo o cantor estou a falar de videoclipos neste caso mas pode-se aplicar ao cinema recebe uma parte desse dinheiro da publicidade cada vez que o vídeo e quando mais vezes o vídeo toca mais dinheiro se recebe e o facto de isso não existir ou pelo menos não existia há 3 meses aqui em Moçambique e até que ponto é que estamos a falar de formas de conseguir financiamento por exemplo essa ideia da publicidade também não pode ser uma forma também de trazer dinheiro ou nesta plataforma ou até mesmo colocando no youtube etc e depois outra coisa que eu percebi com ele também em relação à música mas que também imagino que seja um problema por exemplo eu comecei a procurar coisas álbuns músicas à venda disponíveis o que é que havia no spotify o que é que havia na amazon e quando eu lhe disse ele disse eu não sabia de nada disso eu não estou a receber o dinheiro disso pronto e então queria que porque lá está exato como são plataformas que não estão aqui eu pensei que essas plataformas tinham que ter direitos de autor etc e ele não fazia ideia de que isso estava a acontecer portanto todos estes problemas de quando pôr as coisas online quem é que ganha o dinheiro como é que as coisas circulam e também talvez possivelmente pensar em usar publicidade para tentar trazer esse dinheiro e também esta plataforma que você estava a dizer de só ter filmes moçambicanos se calhar seria interessante pensar por exemplo em filmes angolanos caboverdianos até brasileiros que são filmes que também têm pouca distribuição e talvez fosse uma forma de dar mais visibilidade sim mas estimo a curadora da Fortaleza eu a trazei e não apanhei as apresentações iniciais mas só queria aproveitar talvez a intervenção aqui da colega que fez referência à questão da fala de publicidade e do fato dos artistas não beneficiais eu não sei como mas eu gostaria de ouvir alguma coisa se é é um impedimento ou são as ferramentas que nós usamos cá que não permite com que o artista beneficie tenho o meu tio vive na Austrália é músico sucedido lá e prefere publicar participar nos eventos internacionais menos em Moçambique então quando conversamos eu não ganho nada quando as minhas músicas são tocadas aqui em Moçambique as atividades são desenvolvidas aqui então prefere que as suas músicas sejam exploradas na diáspora porque cada vez que toca pelo menos alguma coisa entra na sua conta então eu queria perceber pelo lado de Moçambique essas ferramentas essas plataformas que permitem algum sustento para os artistas não são aplicáveis ou é uma limitação dos direitos de autor eu gostava de manifestar uma preocupação estávamos ontem a discutir sobre as salas de cinema em si que não estão cheias não ficam cheias aliás não existem a plataforma que foi mostrada agora é verdade que é bem-vinda sim mas também eu acho que seria uma outra ameaça também para caso tivéssemos sala de cinema quem iria assistir um filme na sala de cinema se já teve acesso na plataforma digital não é e eu não faria então eu acho que num momento como esse que estamos cheios de problemas no campo cinematográfico moçambicano precisamos sentar encontrar o plano A e vamos avançando e resolvemos todos os problemas ao mesmo tempo alguma coisa pode falhar agora estamos a discutir como revitalizar as casas de cinema está aqui mais uma aposta plataformas digitais para acessar os filmes e eu não sei se vamos chegar a resolver o problema ou estaríamos a resolver um a provocar outro um vai e vem então na minha opinião eu acho que precisamos fazer um levantamento conhecemos os problemas sentamos e definimos que o primeiro problema a resolver é este casa de cinema por exemplo o segundo problema é este plataformas digitais a seguir é este blá 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 não é exatamente esta ordem é mais ou menos um exemplo e muito obrigado bem eu acho primeiro queria dizer que eu acho que existe uma ligeira diferença entre o que está a acontecer na música e no cinema entretanto tipo se repararmos a música já tem festivais para 4 mil 5 mil pessoas até em Moçambique e o único festival que não é festival que vai acontecer este ano de cinema em Moçambique em Maputo é o Cogoma não aconteceu mais nada de cinema um e outro fazem uma sessão tem claro o ciclo de cinema europeu e um e outro que conseguem fazer mas que são sempre com o mesmo que é tipo para um grupo de pessoas fechado a maior parte das vezes é um pouco queria estava a explicar que é um pouco diferente do que acontece na música que tem aparentemente uma indústria que já está um pouquinho não é indústria mas a cultura já está um pouquinho mais avançada como as pessoas consomem a música se calhar porque é um pouquinho mais fácil os vídeos não são como filmes vídeos de música são cinco minutos as curtas se calhariam fazer o mesmo papel mas tem muito pouca gente ainda a produzir ou que a gente saiba que está a produzir curtas metragens que está a produzir filmes e qualquer outra coisa do conteúdo audiovisual o que acho que só não facilita primeiro para o cinema e dá mais espaço para a música existem sim já existe a primeira distribuidora que consegue fazer consegue cobrar pelas publicidades nas músicas que é agora modidi acho que é isso que é gerida por alguém duas gols uma coisa assim e ele estava a conversar com o Paulo até na segunda-feira ele estava a explicar que era praticamente na tentativa de fazer o mesmo exemplo que se faz com o que ele quer fazer entretanto com a música a dificuldade que o Paulo estava a dizer que estava a ter era que as pessoas nem sequer confiam em cartões de crédito para fazer compras online e tudo mais sequer não para as classes de massa mas ninguém compra a música no iTunes porém pesa ainda ninguém compra a música e acho que sim tipo esses são acho que ainda são se até na música que é muito mais consumida que tipo cinema ainda tem essas pequenas barreiras imagina o que está a acontecer mesmo com cinema é aquilo um seminário sobre cinema e 90% das pessoas que estão aqui são estudantes que tem que estar é dever nós mas é isso mas é isso um pouco aquilo que estava a dizer também agora é um desafio entretanto ainda vai levar muito tempo para se sentir a diferença que existe entre ter uma plataforma online e ter e virar uma sala de cinema tem muitas mais vantagens como já podes saber virar uma sala de cinema assistir um filme do que tipo estar no teu smart kick ao ver um outro filme por questões técnicas mesmo o sistema de som e qualidade de imagem qualquer outra coisa que a gente possa querer colocar no meio disso fora o feedback que se tem no final de tudo eu ter o espaço onde eu posso debater as ideias que eu tenho que é uma coisa que eu vejo um filme sobre prostituição que seja a possibilidade de virmos a uma sala de cinema assistirmos os dois o mesmo filme e sairmos os dois com opiniões diferentes e podermos discutir isso faz-nos primeiro crescer que é o que eu sempre acredito e penso as novas ideias que podem surgir a partir daquilo que foi criado já é suficiente eu acho que vou pegar na tua deixa na verdade porque é isso vou começar pela última depois vou voltar atrás para a questão do dinheiro e dos direitos o mundo mudou isto a questão de é verdade o a aderência ou a adesão digamos a salas de cinema de salas de cinema em todo o mundo tem vindo a descer muito por causa dessas plataformas digitais muito por causa da multiplicidade de ecrãs que existem à tua volta e da possibilidade de acesso mas como o Eufer estava a dizer a experiência é outra essa ideia de comunidade essa ideia de partilha essa ideia de estarmos juntos a ver um filme discutirmos criarmos algo novo a partir daí essa ideia de associativismo tudo o que advém dessa experiência isso é que é cinema e é isso que nós devemos fomentar eu acho pelo menos acho que ambas vão nesse sentido ou seja são coisas diferentes eu acho que não podemos estar a dizer vamos apostar numa e não apostar noutra quer dizer o problema das salas de cinema não se resolve só pelas salas de cinema quer dizer nós temos de resolver um problema muito maior do que esse nós e quando eu digo nós o país tem de resolver um problema muito maior do que esse que é dar possibilidade as pessoas terem a possibilidade de escolher de ter dinheiro para se quiserem ir a uma sala de cinema mas é aquele problema as pessoas não têm dinheiro têm outras preocupações isso é um problema que não nos compete a nós aqui estar a discutir mas se se resolver esse as pessoas podem escolher e se quiserem se quando puderem escolher depois tiverem uma sala de cinema tiverem filmes a passar filmes moçambicanos então se calhar eu vou escolher e vou ver um filme moçambicano isso é uma das questões eu acho que é isso e a questão acho que não podemos estar a comparar ou tentar meter em competição diferentes plataformas de exibição cinema é cinema e se queremos lutar por isso temos essa paixão se acreditamos neste valor dessa partilha da experiência de cinema então é por isso que nós vamos lutar e é por isso que nós temos estes projetos na verdade em relação à música e aos direitos de autor e às publicidades a música está à nossa volta quem anda em Maputo quem anda em Moçambique e em muitas outras cidades africanas a música está à nossa volta faz parte do nosso dia a dia o cinema não está e a música está muito mais acessível ninguém compra música eu pelo menos não conheço ninguém que compre música estávamos a falar disso há pouco quem é que compra música? pronto, está bem tu compras música a Diana compra música mas tu ouves a música na rádio ouves a música nos sítios o teu brado passa-te a pente tu copias a música para a tua cena os artistas ganham dinheiro é nos espetáculos não é na publicidade das rádios ninguém ganha dinheiro na publicidade das rádios ganham dinheiro é nos espetáculos então essa questão da pirataria seria uma outra discussão eu acho acho que teríamos de ir para um outro campo é uma questão delicada eu acho porque eu quero que o meu filme seja visto eu muitas vezes em certas questões eu não me importo piratear o meu próprio filme eu não me importo que as pessoas pirateem o meu próprio filme porque eu quero que o filme seja visto neste momento o problema é esse eu quero que o meu filme seja visto eu nem há tanto ainda de receber o tal revenue o dinheiro das vendas ou da compra do meu filme que é o que o Mal achas neste momento está a tentar fazer porque eu acho de facto ainda não existe esse mercado é preciso criar este mercado é preciso criar a vontade das pessoas de verem filmes as pessoas verem filmes e as condições para elas poderem pagar para ver filmes e depois aí sim conseguir ter este ciclo de produção em relação ao YouTube a verdade do YouTube é que o YouTube paga aqui em Moçambique existe um problema de bancos porque eles não conseguem não se consegue fazer uma campanha de Indiegogo ou fazer um pagamento de YouTube para uma conta moçambicana isso é um problema que eu sinceramente não sei qual é mas ultrapassa-me é qualquer coisa a ver com os bancos norte-americanos e a relação com os bancos moçambicanos ou seja, nós que teremos uma dessas contas e o YouTube por exemplo a partir de 10 mil views não precisa ter publicidade a partir de 10 mil views tem de receber o filme A Zona Quente por exemplo fazer publicidade A Zona Quente está no YouTube teve não sei quantos mil views passou os 10 mil views eu não sei se eles receberam dinheiro gostava de saber por acaso porque eles têm direito a receber o dinheiro do número de views que tiveram e tiveram bastantes então e é uma coisa para jovens cineastas em Moçambique também é bastante interessante essas novas plataformas de disseminação não é só olhamos para uma olhamos para todas vemos onde é que podemos começar a construir esse mercado se for de guerrilha se for pelo YouTube então que seja pelo YouTube o que interessa é ver filmes o que interessa é falar é as pessoas não só se limitarem sozinhos no telefone mas também partilharem essa experiência desculpem desculpem eu falo eu falo muito mandem-me cá lá também quantos? 44 mil 44 mil já paga e paga algum dinheiro não é? esperemos que a plataforma de uma hoste esperemos que eu esteja enganado e que eu tenha muito sucesso com esta plataforma e que de facto consiga fazer dinheiro e que esse dinheiro chegue aos produtores e que esse dinheiro seja voltado seja investido novamente na produção e que gere mais filmes e que gere mais empregos e que gere mais tudo agora a realidade neste momento não me parece ainda ser essa vamos ter de trabalhar juntos para chegar lá sim, eu acho que os processos devem acontecer ao contrário do que dizia o colega desculpa discordar acho que os processos não devem acontecer um e depois o dois e depois o três devem acontecer em simultâneo porque é dessa forma que realmente uma coisa beneficia a outra e vice-versa acho que vamos então fazer uma pausa passamos para as apresentações se calhar as duas seguidas uma à outra do Fábio e do Wilford e depois continuamos a conversa com o contraponto dos projetos que eles estão a desenvolver concordam? meu nome é Wilford Machili e como a Diana disse eu sou o diretor do Maputo Cinema Festival e membro do Estúdio 5 quero fazer hoje uma apresentação a que chamamos alternativas as salas de cinema é basicamente sobre o festival de cinema que eu e os meus colegas estamos a organizar onde o conceito principal é a utilização de arquitetura e cinema como forma de revolucionar a arquitetura e o cinema no nosso país Estúdio 5 foi criado em 2015 no início de verão de 2015 onde quando nós iniciamos o nosso estúdio éramos bem inocentemente eu acabava de sair da faculdade para ir estudar e decidimos que devíamos participar de um concurso internacional de arquitetura não sabíamos nem como ou o que íamos fazer então não conseguimos ganhar o concurso mas foi muito bom para nós porque incentivou-nos bastante começar depois de não ter ganho nada com o concurso que nós participamos decidimos que íamos oficializar e legalizar o estúdio e tudo mais depois de algum tempo a nossa vontade sempre foi de fazer alguma coisa que nós sentíssemos que fosse impactante o suficiente e que tivesse nos motivasse sempre a continuar a trabalhar no estúdio e que as pessoas sempre se fossem beneficiar não nós necessariamente mas o mundo inteiro onde a nossa primeira iniciativa foi o que agora chamamos de Mabut Senão Festival que começou com sessões de cinema fizemos já umas três sessões de cinema a primeira que foi em em 2016 a segunda também depois a terceira em em 2017 surgiu-nos uma boa oportunidade de ir para a África do Sul trabalhar com um festival de música e no fim depois de tudo isso culminou numa sessão numa terceira sessão que foi a última sessão de cinema que aconteceu no ano em abril do ano passado o festival como já tinha começado a explicar vem como resultado de aquilo que nós fizemos chamamos de contexto que é uma análise nossa de tudo o que está a acontecer à nossa volta em termos de cinema e arquitetura para cinema nós achamos que existem pelo menos só umas sete salas de cinema necessariamente em funcionamento entretanto essas salas de cinema como já estivemos aqui há pouco tempo a discutir servem na maior parte das vezes a um grupo ou a uma certa classe social e quando não é necessariamente para isso passa a maior parte das vezes filmes que nós chamamos Hollywoodianos que são Spiderman e todos os outros que não são filmes maus muitas vezes mas nós achamos que se nós dessemos espaço a conteúdo local ou a novos criativos para mostrarem o seu conteúdo teríamos melhores resultados e se vocês repararem a maior parte das vezes por causa deste fenómeno Hollywoodiano nós acabamos limitando tudo aquilo que pode ser um desenvolvimento de uma classe artística ou criativa porque a tendência de uns tempos para cá é que para nós termos espaço nessas salas de cinema que existem é transformarmos em pessoas em criadores Hollywoodianos e acontece praticamente a mesma coisa em arquitetura onde não temos nem sequer nós estudamos coisas que têm a ver com arquitetura de Moçambique ou de Maputo passamos 90% de tempo a estudar arquitetura da Grécia e de todos os outros países que não são maus enquanto ao meu redor mesmo tem um número de coisas que não tenho não sei sequer de que são feitas ou como foram feitas existem existem bons arquitetos cá existem boas obras existem pessoas a fazerem boas obras também entretanto com 20 anos de faculdades que existem sequer precisávamos de um número bem maior de arquitetos a fazerem ou a incentivarem a fazer coisas que sejam para nossas soluções nosso projeto na verdade foi dividido em duas partes a primeira porque nós sempre sentimos que fôssemos muito jovens pelo menos é assim que a Diana e os outros tratam-nos sempre como os mais novos e nós não tínhamos experiência nenhuma sobre o que é necessariamente organizar um festival de cinema como para que para quem e decidimos que a primeira forma de fazer isso seria colocar uma fase que fosse experimental onde nós permitíamos a nós próprios a fazer cometer o máximo de erros possíveis e o nosso objetivo principal era conhecer sempre pessoas novas nossa equipa é formada só por quatro quatro éramos quatro arquitetos que depois foram um e outro desistindo do projeto e tudo mais entretanto queríamos conhecer a arquitetura tanto quanto o cinema não são disciplinas que são independentes são bastante dependentes de outras disciplinas que as complementam e queríamos conhecer designers queríamos conhecer produtores de cinema queríamos conhecer pessoas que trabalham com sistemas de som engenheiros construtores e tudo mais que fosse contribuir para nós criarmos uma equipa que fosse interdisciplinar e nos permitisse projetar o festival como tal depois que seria a fase oficial essa que está a caminho que vai ser em 2020 onde não posso não posso prometer nada sobre 2020 mas será o culminar de todas essas experiências que nós fomos adquirindo desde 2016 aqui mostro-vos as imagens da primeira sessão experimental esta sessão para nós foi bastante especial porque foi a primeira pedra como chamamos onde foi realizada na Avenida Frederick Engels era uma sessão para pelo menos 32 pessoas o filme que nós usamos era um que não precisava de licença que era o Life in a Day que está no YouTube e com muito muitíssimo low budget que era usamos bambus um pouco de cimento para fazer as sapatas um pano branco que cobria a sala e depois os arames para fazer arames e elásticos para acertar os bambus e o pano como vocês podem ver acho que vocês conhecem as escadas que estão ali no caracol chama-se então esta imagem que vocês estão a ver do lado esquerdo era como funcionou durante na verdade as sessões de cinema aconteceram durante três dias em agosto acho que foi 14, 15, 16 no primeiro dia a sala já em funcionamento a primeira sessão de cinema no dia 14 não estava lá ninguém depois de algum tempo apareceu um docente nosso da faculdade depois o outro e não viram filmes que eram até o fim no segundo dia a sala já estava um pouquinho mais cheia já tinha mais gente lá a sala já estava com os lugares todos ocupados pelo menos e no último dia as pessoas já preencheram outras pediões para sentar-se lá em cima a dizerem que não se importavam de cair e eles iriam arcar com as consequências a segunda sessão que nós organizamos que foi neste prédio abandonado aqui em frente atrás do conselho municipal em frente ao ministério do interior chama-se chama-se quarto andar que para nós foi um pouquinho mais atrevido além de fazermos só cinema nós já decidimos trazer alguns cantores para trabalharem conosco chamamos o Jorge Dias não sei se vocês conhecem e ele montou nos ajudando a montar uma instalação lá já conseguimos pedir apoio já no caso não foi a 2M mas foi a Topac que é a empresa que produz as caixas de cerveja o filme que nós apresentamos foi o Wasteland que era mais uma vez de licença grátis do Centro Cultural Brasil-Moçambique esta sala de cinema a primeira desculpa eu não disse isso a primeira sala era para 32 pessoas esta sala já servia para 100 pessoas durante 3 dias nas 2 sessões nesta segunda já eram 300 pessoas e a terceira sessão que foi nas escadas do Conselho Municipal esta honestamente não foi das melhores sessões para nós não correu da melhor forma por várias razões a falta de financiamento era uma das principais entretanto as outras por outras vertentes nós crescemos bastante nós não tínhamos nem sequer uma linguagem visual para o festival a equipa antes só tinha arquitetos passou a ter designers alguém propôs-se a criar um bar que se chama alguma coisa assim tínhamos construtores tinham até motoristas e pessoas mais que tinham vontade de ajudar para este foi muito melhor foi nesta altura que nos conhecemos nesta sessão foi bem melhor porque fomos ainda mais atrevidos porque de 100 pessoas passámos para uma sala de 300 pessoas durante menos dias que eram dois dias desta vez com praticamente os mesmos materiais descobrimos um novo que era usar andimes no lugar de bambus que custava muito mais trazer de Nhanban e depois alguns materiais como tecido que sempre usamos depois contraplacado algumas esponjas e tudo mais usamos os filmes que nós fizemos screening foram o comboio de sal e açúcar de Licini então o que significa que pela primeira vez tínhamos conteúdo local não tínhamos tido isso antes e Me and Earl and the Dying Girl que é um filme americano também é uma boa versão de Hollywood e acompanhava isto a este programa curtas metragens do Uxacanema e de alguns produtores locais bem o festival de lá até cá só veio crescendo de várias formas acho que os nossos objetivos principalmente mudaram-se porque depois da última sessão de cinema nós começamos a trabalhar na produção na projeção e produção da primeira edição que vai ser em 2020 entretanto vários dos desafios que existem o principal para nós é sempre encontrar um espaço em que não queríamos no final de cinco dias em 2020 de festival muita gente na cidade andar de um lado para o outro nós descobríssemos que 90% das pessoas que participaram das sessões de cinema ou que vieram para Maputo e desfrutaram da cidade de Maputo fossem estrangeiras como tem na maior parte quero assumir das vezes acontecido sim foi um bom festival foi uma boa ideia mas entretanto não tem ninguém acaba o festival e Maputo volta de novo a mesma coisa que sempre foi então achamos que para chegar lá para chegar ao objetivo principal que é um dia o festival começou por ser o tema do festival começou por ser uma putuacidade de cinema entretanto acabou mudando por conta disso que nós sentimos que existe um exercício ainda maior que tem que ser feito por detrás de tudo isto que é criar mesmo uma cultura sobre cinema onde como começamos mesmo a falar é possível eu dizer que o Fábio é produtor de cinema ou realizador de cinema ou que o Licinho faz cinema ou eu conheço pelo menos dez filmes do Licinho ou conheço dez filmes do Wilford conheço dez arquitetos se a importância de ter uma praça dentro da cidade se a importância de beber água da torneira beber ou porque é que tem acássias na cidade não mangueiras ou qualquer outra árvore e a forma como nós achamos adequada para fazer isso foi a criação de um programa interdisciplinar que é no sentido de contextualizar Maputo aos moçambicanos onde durante este tempo que vai passando até 2020 criamos um projeto chamado A Luta Continua que basicamente será a base de sessões de cinema na periferia por onde nós queremos passar por cerca de 46 dos 56 bairros se não me engano dentro da cidade de Maputo não cidade de Cimento mas fora da cidade de Cimento neste caso e fazer sessões de cinema dentro das comunidades dentro da cidade neste caso que é ir para faculdades para associações que possam existir sessões na Fortaleza nas praças e em outros mais e em outros mais sítios e por fim criar um noticiário que na verdade noticiário é um espaço de receber e divulgar informação sobre cinema e arquitetura que é tipo irmos mostrarmos o resultado de todos os trabalhos que estão a ser feitos nas periferias e nos outros lugares sobre cinema e também sobre arquitetura e ao fim de tudo também estamos a trabalhar na projeção do festival que é o grupo de arquitetos e de outros membros que fazem parte da equipe interdisciplinar vão projetando o festival para 2020 é basicamente isso bem antes de mais se calhar começar por dar os parabéns ao Wilford e à iniciativa que eles estão a levar para a frente porque de facto é fantástico e acrescentar essa ideia de intervenção essa ideia de intervenção que o festival tem na cidade intervenção através do cinema através da arquitetura na cidade parece-me é essa força de rotura que às vezes é preciso para abanar um pouco o 235 no entanto vem numa outra lógica vem numa ideia de continuidade ou seja o 235 é o que? ele nasce quando nós estávamos a fazer a divulgação ou a disseminação do filme Maputo nós fizemos um documentário sobre a cidade de Maputo em 2015 que se chama Maputo e a etnografia de uma cidade dividida e conseguimos além de exibirmos o filme em dez bairros na cidade de Maputo e em vários outros locais da cidade já estabelecidos salas de cinema bares associações centros culturais e por aí fora nós dissemos isto tudo bem mas continuamos em Maputo então nós queremos levar o filme a outras pessoas queremos levar o filme para o resto do país e apresentámos o projeto conseguimos o financiamento e fomos às capitais provinciais ou distritais na verdade não provinciais onde através dessas sessões nós nos deparamos com uma realidade que é primeiro não existem salas de cinema em funcionamento tirando teto que existe um exemplo muito interessante em teto mas tirando teto não existiam salas de cinema em funcionamento no entanto as pessoas viam filmes como é que as pessoas viam filmes? viam filmes através dos DVDs piratas que todos temos acesso não é? ou através de cinemas de bairro que eram tipo locais meio improvisados onde às vezes também dava futebol mas também passam cinemas quando eu digo cinemas estamos a falar de uma sala com uns bancos de madeira criados onde se sentam à volta de 60 a 80 dependendo das pessoas dependendo dos espaços com uma televisão pequenina muitas vezes pequenina onde as pessoas assistem os filmes isto para nós no final nós fizemos isto demorou cerca de dois meses essa tour do Maputo pelo país e nós chegámos a Maputo com a ideia com duas constatações uma as pessoas querem ver filmes nós tivemos salas cheias nós tivemos salas cheias com o filme e as pessoas no final diziam mas primeiro porque é que não fazem um filme deste sobre aqui sobre a beira ou sobre não sei o que pronto tudo bem as pessoas têm essa cena e faz sentido de se reverem nos filmes o que é dizer que o conteúdo que normalmente vêem é conteúdo estrangeiro ou filmes de Hollywood ou filmes de Kung Fu ou filmes da Tanzania ou filmes religiosos no norte há muito disto há muitos filmes de conteúdo religioso e não muito agradável muitas vezes ou seja mas as pessoas viam filmes mesmo às vezes até à beira da estrada num ecrã de computador tinham centenas de pessoas à volta num ecrã de computador a verem um filme à noite ou seja isto fazia parte dessa ideia de comunidade e de partilha que estávamos a falar há pouco ela de facto existe ou seja as pessoas querem filmes isto para mim é a base da coisa não é? se as pessoas querem filmes então existe o potencial disto funcionar então as pessoas querem filmes e não há salas de cinema a funcionar esta é a constatação que nós tivemos o que acontece em termos de iniciativas nós depois fizemos andámos à procura quais são as iniciativas que existem existem as iniciativas de cinema móvel que de vez em quando por sorte se tiver sorte calham no sítio onde tu estás e vão lá e o tipo de filme que normalmente passam são filmes institucionais ou seja mesmo esse que as pessoas reconhecem e sabem que estão lá mesmo esse tipo de cinema é um pouco toca e foge ou seja chega lá passa um filme passa embora quem quer ver filme quem quer fazer filmes quem quer ter esse tipo de associativismo não existe nenhuma referência física para o fazer então nós foi aí que nasceu o 235 o 235 nasce destas duas necessidades ou destas duas constatações uma que as pessoas querem ver filmes e dois que não existem a terceira constatação é que nós achamos que de facto e quando eu digo nós já estou a falar daquele simulzinho que está aqui embaixo que é o Anima que é a Anima Estúdio Criativo nós achamos que uma das possíveis soluções para conseguir gerar este fluxo ou esta cadeia de produção no cinema em Moçambique é começar pela distribuição ou seja se nós conseguimos resolver o problema da distribuição e da exibição e daí gerar algum rendimento esse rendimento pode depois ser injetado na cadeia de produção não é e esses filmes depois novamente para a cadeia de distribuição ou seja aí sim geramos este ciclo eu não digo indústria eu digo este ciclo de produção não é e o 235 vem daí então 235 já agora é aquele retângulo não é é a proporção é normalmente é o rácio de de projeção cinema scope é 235 daí o nome também é um pouco conceptual mas pronto achamos que é representativo também da ideia entre cinema e filmes no telemóvel ou seja o que for outro tipo de plataformas é cinema que estamos a falar então isto são constatações mais 98% dos moçambicanos não têm acesso a cinema é um facto isto é um facto 2% das pessoas têm acesso e quando eu digo acesso também estou a falar de acesso financeiro a cinema porque um bilhete de cinema quanto é que custa? de fato 350 não é? meticais 350 meticais se vão 4 pessoas é dinheiro é muito dinheiro então não é toda a gente que tem acesso ao cinema esse acesso ao cinema não tem uma rede nacional de distribuição de filmes não existe pessoas querem ver filmes com que se identificam a preços acessíveis é também um facto isto foi isto que nós vimos ao longo do país então está aqui a questão dos DVDs de facto os DVDs são um grande mercado em Moçambique que ninguém sabe o volume de negócio que isto tem que não está estudado se existe eu não sei pelo menos eu não tive acesso a esses dados ah é? pronto isso é uma boa questão na verdade porque esse volume de dinheiro ou esse dinheiro se estivesse a ser investido na produção local em filmes como A Zona Quente ou como outros de outros pequenos produtores que queiram começar a fazer filmes se calhar aí já haveria conteúdo uma das coisas que ele diz é tem poucas coisas pois tem poucas coisas porque não só há poucos filmes também é um facto saem poucos filmes por ano em Moçambique então não liguem isto é uma projeção obviamente a sala que nós pretendemos não é esta não é? no entanto este é o ideal que nós queremos o que é que nós queremos? nós queremos um sítio onde as pessoas possam ir ver cinema nas condições de cinema não é? ou seja melhorar dar as condições existentes dos cinemas de bairro conseguimos construir um local físico de referência para que as pessoas possam não só ver filmes em filmes quando eu digo locais estou a falar regionais não estou a falar só de Moçambique estou a falar dos filmes da comunidade de Palop e também da SADC porque não e depois até expandir um pouco mas filmes africanos não é? conseguirmos de algum modo fazer aglomerar esse conteúdo e conseguirmos que ele seja exibido a preços acessíveis em Moçambique a ideia é ter um intermédio entre filmes mais comerciais e filmes mais autorais conseguir ter porque não é os filmes que nós achamos que as pessoas devem ver também não é isso não é? não é isso é o que as pessoas se não querem ver isto não serve de nada não é? por isso tem de haver um intermédio nós temos de ter filmes mais comerciais mais de ação mais de um pouco de tudo não é? ser variado para que as pessoas tenham esse direito de escolha e chegarem lá e ok eu quero eu quero ir ver um filme e eu vou pagar 100 meticais para ir ver esse filme e eu tenho aqui uma sala e se eu quero se eu tenho interesse em cinema se eu tenho interesse em debater esse filme eu posso ficar funcionar tipo cineclube essa é a ideia 235 é uma espécie de cineclube é isso que se pretende é um local físico onde isto possa acontecer então tem tem três não são fases mas três pilares um dos quais é a plataforma digital de distribuição ou seja o que nós pretendemos é fazer e é o que estamos neste momento a fazer a desenvolver uma plataforma digital de distribuição de filmes peer-to-peer ou seja que depende da internet mas não na sua totalidade ou seja se a internet for abaixo aquilo continua a funcionar mas onde a sua exibição está centralizada ou seja é controlada a partir de Maputo nós conseguimos fazer reunir esses filmes temos a nossa plataforma temos os direitos e com isso conseguimos chegar aos distribuidores e aos produtores e dizer os filmes só vão ser exibidos com o nosso conhecimento ou seja limitamos essa ideia de pirataria mesma coisa que o Malocha está a fazer com a plataforma dele com a ideia de não se poder descarregar os filmes isto é essencial porque qualquer produtor eu vou dizer ah não eu vou meter o teu filme e depois vou passar quantas vezes é que vais passar quantas pessoas é que vão ver o filme quanto dinheiro é que eu vou receber isto é importante as pessoas têm de saber isto então isto é o que nós estamos a tentar oferecer ter essa plataforma que é para os produtores confiarem em nós dão-nos o seu conteúdo nós juntamos o conteúdo e conseguimos ter um conteúdo para ter uma programação regular ao longo do ano e quantificar as pessoas que vão e o dinheiro que a pessoa recebe a mesma coisa se fosse música era a mesma coisa quantas vezes é que esta música foi playada então tem de receber é assim os produtores têm de receber agora a parte mais difícil criar salas de projeção de pequena escala para filmes locais originais e aqui é a nossa a parte mais difícil que estamos a ter mais barreiras mas mantemos mantemos-nos firmes que a ideia é conseguirmos ter criar estes locais de raiz porque os locais que nós identificamos nas várias cidades não é? eles não reúnem as condições necessárias para que isto aconteça não quer dizer que os locais são nossos os locais não são nossos a ideia é haver um ownership ou seja que as pessoas ou de associações identificadas nós estamos a tentar nos vincar às rádios comunitárias de modo a termos uma associação local que tenha interesse nisto porque isto não é nosso as pessoas não têm interesse e não vale a pena ir para lá para eles pegarem nisto e começarem de raiz nós tentarmos montar estas pequenas salas estes pequenos locais de exibição onde depois através do conteúdo que já foi recolhido conseguirmos fazer essa exibição regular ao longo do país e depois obviamente com esse dinheiro com o pequeno dinheiro que vem daí e com uma estratégia de publicidade que eu não vos posso contar porque isso é o segredo do negócio conseguir ter esse fundo para conseguir reinvestir em pequenos produtores locais também que depois pertencem a essa associação vão ver isto é a ideia de criar núcleos pequenos núcleos de pessoas interessadas não só em produzir mas também em falar em escrever em pensar sobre cinema e que o cinema depois também transpareça em outras ações de ruptura por exemplo como a que eles estão a fazer na sociedade e que causem alguma diferença isto era de facto já o último objetivo não é? então isto aqui é o pronto é um bocado o mercado é uma representação visual daquilo que estávamos a falar há bocado é o triângulo de mercado que estamos a falar mais ou menos 40% do número total de consumidores que de facto não tem poder de compra mas não tem acesso ao cinema sendo que este poder de compra obviamente precisa de pronto isto é outra questão e aqui não conseguimos ver mas isto supostamente tem um círculo à volta que a ideia é partindo da distribuição conseguir ter fundos para apoiar a formação e a produção e ter filmes para voltar a injetar dentro do sistema de distribuição isto é o 235 isto é o que nós estamos a tentar desenvolver e aqui está empoderar uma nova geração de cineastas em Moçambique sem dúvida estabelecer as bases para uma indústria de cinema autossustentável no país sem dúvida enriquecer o cinema internacional e trazer vozes sem precedente ao diálogo do cinema global sem dúvida isto é uma das coisas que faz falta são sempre as mesmas pessoas a fazer os filmes e eu contra mim falo é preciso trazer mais pessoas para este diálogo e isso só se consegue gerando fontes alternativas de financiamento e fontes alternativas de distribuição àquelas que já existem isto é a sala de projeção neste momento estamos a projetar isto não dá para ver muito bem mas temos cada uma delas terá mais ou menos capacidade para 100 espectadores isto ainda são obviamente drafts será construída com materiais ecológicos digamos ou amiga do ambiente é uma dessas ideias é ser não ser intrusiva não ser um mamarracho temos de ter isso em conta a ideia de estar ou seja a instalação permanente de um espaço cultural contínuo é isto também é esta referência isto foi uma imagem tirada durante a distribuição do Maputo em Chamancú se não me engano isto é depois tudo o potencial que nós antevemos daí que é com esse espaço físico depois termos de maneira ou através do Vuna que é um outro projeto que nós temos que é de cinema móvel fazer extensões a partir desses núcleos já não é um cinema móvel de toque e foge é um cinema móvel que está indexado exatamente a um sítio físico não é? se estamos em Chimoio vamos a a Sussundenga por exemplo não é? fazemos a sessão e se houver alguma questão ah não mas em Chimoio está lá o 235 então podem recorrer se tiverem interesse em ter continuidade disto vão a Chimoio porque está lá o 235 não é tipo pronto é para não sabemos quando vamos voltar as pessoas ficam no mesmo lugar porque o problema é que isso é enorme e pronto e o 235 na verdade é isto é isto que está aqui temos outras componentes que não vale a pena estar a entrar que entram muito na ideia de como é que se faz esse pagamento que entra na questão do mobile money no M-Pesa e por aí fora uma ideia de quantificar as pessoas e de criar uma espécie de associativismo em torno deste conceito porque a ideia não é só um cinema comercial é como se fosse uma associação é como se fosse um cineclube pronto e é isso acho que não tenho mais a acrescentar acho que o convite a estes três vou usar uma palavra que está sobre está estenuada mas nestes casos concretos faz todo o seu sentido que a estes três empreendedores sejam eles individuais ou grupos acho que na verdade são sempre grupos e é isso que também se calhar faz a diferença são todos eles projetos que respondem à mesma pergunta e às mesmas perguntas que nós colocamos como temática do seminário deste ano que é as salas de cinema as salas de cinema não são só as salas de cinema tradicionais para serem pensadas como ontem falávamos são também as novas formas de exibição as múltiplas novas formas de exibição então acho que podemos imediatamente passar à plateia e espero que haja perguntas boa tarde meu nome é Saite Gilma e eu tenho a pergunta para o Fábio Ribeiro 2.2.35 pronto uma nova plataforma é igual a do do Maosha ok mas percebi é mais ou menos uma plataforma para ajudar os moçambicanos a produzir novos filmes ainda não falou de onde ir buscar investimento se calhar o Enique está aqui hoje via algum pessoal do Enique podia também ter alguém do Enique sentado aí para mais ou menos explicar como vamos buscar esse investimento daqui a mais um bocado nós somos novos cineastas e não sabemos essa parte de onde buscar investimento ontem estava sentado o sol pronto ficou duas horas e meia a falar mas o sol sabe onde vai buscar o investimento dele para os filmes dele e nós e nós falo do sol falo de um grupo de pessoas que sabem onde vão buscar o investimento para os filmes dele eu queria mais ou menos perceber essa parte é assim onde é que vai haver o financiamento se vocês estiverem à espera do financiamento nunca vão fazer filmes se é primeiro já aí se é pelo financiamento que estás à espera meu amigo tira já o cavalinho da chuva há um agora pode haver mais não é por aí o 235 a ideia é que a distribuição dos filmes e as pessoas que pagam para ver os filmes esse dinheiro depois seja investido na produção pronto é uma alternativa em termos de fonte de financiamento essa é a ideia que é para depois esses filmes ou seja um fundo no fundo acaba por ser gerar um fundo de investimento no cinema mas é preciso pensar também o cinema dessa forma como alguma coisa que também vai gerar dinheiro que leva a tal questão inicial de se as pessoas pagam ou não pagam para ver essa criação de público essa criação de um público que vai ao cinema e que paga para ver cinema e esse dinheiro depois gerar ser investido nos filmes o Sol sabe onde é que vai buscar dinheiro bem pois sabe pois sabe pois sabe eu sei que sabe então o os financiamentos do Sol são normalmente do ou através da União Europeia ou através do 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 ICA que é o Instituto de Cinema e Audiovisual de Portugal ele faz isto através de regimes de co-produção como é que tu vais buscar isto com um currículo algum de vocês tem currículo eu também não estou-te a dizer não estou a dizer nada de mal eu apresento um projeto ao ICA e eles olham para o meu currículo e dizem ah você não tem currículo então posto isto é preciso criar currículo é preciso fazer filmes para fazer filmes se estás à espera de investimento ou se estás à espera de financiamento que vai cair do céu isso não vai acontecer então é preciso nesse primeiro período quando fôs um cineasta estabelecido com três longas metragens ou com uma mesmo que seja uma se já tivesse uma que tenha tido um percurso bom em festivais já podes concorrer ao ICA e tens possibilidades de ganhar antes disso é muito difícil é um mercado difícil de entrar isto que nós estamos aqui ou seja o 235 o que é que sugere sugere esse início não é não estamos a falar de muito dinheiro estamos a falar de algum dinheiro para começar a fazer para mobilizar as pessoas para pagar os atores para pagar alguns adereços para ter algumas condições tal como o Ilford fez o primeiro festival micro orçamento não interessa foi micro orçamento eles conseguiram fazer aquilo no segundo ele contou a história aliás está aqui a história eles com o primeiro não tinham dinheiro não fizeram conseguiram fazer aquilo no segundo já tinham apoio no terceiro já tinham apoio então é um pouco isso como é que vamos buscar o financiamento não há nenhum guideline nenhuma cena de ponto 1 ponto 2 passo 3 passo 4 não há isso não existe existem sítios que depois vocês vão pesquisar existem muitas dificuldades até lá chegar mas é um bocado vai depender muito mais eu digo vai depender muito mais da vossa vontade e da vossa determinação e da vossa capacidade de serem criativos não é? em encontrar soluções de financiamento e de resolução para esses problemas para vocês conseguirem fazer filme é isso acho que pronto não sei se respondi acho que respondi queres dar essa resposta? não tenho muito para dizer mas também acredito no que o Fábio estava a dizer infelizmente tenho muito receio mesmo em pensar na ideia dos apoios e tudo mais mas é porque eu ponho ponho no vosso lugar é com o festival de cinema mas também fiz um filme há pouco tempo que custou 800 meticais só que era tipo praticamente de transporte de alguém levar para um e outro sítio mas que está aí a entrar em festivais e vai passar agora no Cogoma e já foi convidado para o festival de Cabo Verde já então acho que acho que os primeiros passos infelizmente são para tirar sangue primeiro e os a seguir é que são mas também quero estar convosco no momento em que depois daquilo que o Fábio nos está a prometer aqui que depois de alguns passos se isso não for acontecer mas mais uma vez acho que é isso quantos mais passos nós vamos dar eu acho que uma coisa que eu sempre costumo dizer aos meus colegas no escritório é que eu sinto muito a falta de uma geração da geração do solo que eu nunca vi filmes do solo mas tipo eu sei que o solo tem milhões de filmes tipo tem não sei não sei mas eu sei eu sei ainda não vi mesmo mas tipo eu tenho certeza já vi vários títulos de filmes e tipo não sei se todos foram a base de um financiamento ou qualquer coisa assim mas quer dizer eu fiz um filme de 800 meticais é possível ter um filme que está em algum festival mas quantos mais filmes nós fizermos faltam-nos um pouco falta-nos um pouco esta vontade de arriscar em coisas tipo por tudo aquilo que nós temos não quero que vocês parem de estudar como eu fiz ou qualquer coisa assim mas que cometam mais erros que arrisquemos todos mais vezes acho que só se cair falhando é que nos tornamos num solo ou num outro tipo de cineasta mas sempre sempre entendo o que estás a dizer sem dúvidas mas imploro sempre para que nos motivemos primeiro eu antes de seguirmos para mais algumas questões gostava não de defender o solo porque ele não está ou até porque ele não precisa de defesa mas responder um bocadinho da perspectiva do solo e das outras e dos outros cineastas da mesma geração e da mesma envergadura o Fábio já respondeu a algumas questões que têm a ver com o currículo mas eu diria mais coisas e ele inclusive mencionou ontem eles estão abertos um Mica ainda a semana passada me disse dá-me nomes de jovens que querem fazer filmes nós decidimos apoiar e o solo faz isto permanentemente cada um com as suas particularidades com as suas indiosigrazias as pessoas são todas diferentes como eu eu também sou e o que está em causa é se calhar quebrar um bocadinho esta barreira de dizer que são gerações diferentes e que vocês são os putos e que os outros não são e vocês terem o descaramento e a coragem como alguns dos nossos colegas por exemplo um deles está connosco na produção e não está aqui na sala aproximarem estas pessoas mais velhas que estão dispostas a ajudar estão dispostas a ajudar só que vocês têm que mostrar por um lado que querem fazer por outro lado como dizia o Fábio que não acham que é preciso um financiamento gigantesco para fazer porque uma boa ideia faz-se com 800 meticais e irem atrás quando alguém quer fazer tem muita vontade de reclamar mas depois não consegue assumir o compromisso por exemplo estar a horas numa reunião estar a horas ou antes da hora à espera da pessoa que lhe pode ajudar a progredir depois reclamar é muitíssimo fácil e eu acho que se calhar desculpem esta crítica porque é uma crítica repetitiva e um bocadinho chata é mesmo boring mas vocês têm que ir atrás e há muita gente a ir atrás e há pessoal de Pemba e de Nampula e de Climano vocês vão poder ver se forem ao Cogoma que têm preços especiais para estudantes do ISARC vocês vão poder ver algumas experiências de jovens que estão em Climano e que têm muito menos recursos que vocês financeiros, técnicos não têm escola e que estão a fazer um bocadinho no estilo da Nigéria um bocadinho nessas ondas mas estão a fazer então gostava de provocar se calhar pedir ao Enjeguei Mascarenhas e à professora Angélica que façam perguntas nestes fóruns e que se calhar os estudantes que se cria aqui um bocadinho mais uma mesa redonda eu até tirei o redondo porque ela não é redonda porque passa também pela escola quando tu perguntas onde buscar investimento isto devia estar a aprender lá na escola também não só na escola mas lá também e quando vemos o resultado daquilo que fizemos sem dinheiro isso dá-nos nós nós ultrapassamos um ou dois degraus e por aí adiante e isso é tão importante não é? tão importante que vocês não imaginam quem está a começar não ter medo ter convicção daquilo que vai fazer ele gosta mesmo lá no fundo não ficar à espera não ficar de mão estendida algumas vezes há atores ou pessoas que vão lá e dizem ai Manuela eu precisava de eu disse olha eu tenho que sair mas se tu queres ouvir alguma coisa de mim vai atrás de mim descemos a escada vamos por aí adiante eu disse olha ainda não acabei de dizer aquilo que tenho a dizer entra aí no carro eu vou continuar a dizer e é assim que eu também transmito aquilo que onde eu vou buscar as coisas as pessoas veem e outra coisa é nós não termos vergonha de não ter nada não tem não tem vergonha não tenham medo façam e vocês vão ver como vão ficar vão subir naquilo que vocês sempre sonharem e os sonhos sempre nós conseguimos torná-los em realidade só quando nós de facto estamos convictos e temos a certeza que gostamos daquilo que queremos fazer nós infelizmente chegamos muito tarde por outras ocupações e não tivemos a oportunidade de assistir a apresentação era muita vontade que nós tínhamos de poder assistir mas o que pretendo aqui dizer que é uma contribuição não é uma pergunta concreta porque como disse chegamos tarde é com relação portanto aos financiamentos seria meio um insulto dizer que há dinheiro sim para o cinema no mundo e muito dinheiro estamos agora por exemplo a Diana sabe que estamos agora num curso intensivo documentário social em que uma das áreas portanto que é a produção estávamos com o Fábio e a última parte refere-se portanto exatamente às fontes de financiamento que existem no mundo para a produção cinematográfica existem para filmes inclusive africanos documentários existem para filmes de ficção há dinheiro e há muito dinheiro para cinema faltam necessariamente as ferramentas para conseguirmos desenvolver projetos capazes de convencer aos financiadores ou doadores ou investidores como quisermos chamar a eles e os alunos do curso superior de cinema e audiovisual de ISARC no último ano tem estas ferramentas que passa primeiro por saber elaborar um projeto ou chamado um plano de negócio cinematográfico que é o Film Business Plan que é um instrumento que convence aos financiadores está lá está disponível as fontes os sites e tudo isso mais eles começam a ter acesso a estas fontes é uma provocação é verdade parece que é uma coisa meio esquisita mas existem estas fontes e mesmo os alunos estão a sair agora do curso sobre documentário social também saem com estas ferramentas e estão agora dispostos a arrancarem para os desafios que lhes convém era mais nesse sentido que pretendia dar esta contribuição minha no sentido de dizer que há sim dinheiro há fontes de financiamento não nacionais por enquanto muito embora já se fale aí pelos corredores que está já a chegar dinheiro vamos lá ver mas fora existe existe e no outro momento teremos a oportunidade de fazermos uma apresentação sobre este leque muito grande de financiadores doadores investidores para o cinema quer para projetos digamos sociais como para outros projetos econômicos no seu todo existe muito dinheiro sobretudo para a África existem fontes específicas para financiamento de produções africanas e muito dinheiro confesso é muito dinheiro era só isto estamos a organizar um seminário sobre esta temática e que teremos esta possibilidade numa sala como esta de dizermos onde é que está o dinheiro como se pode ir a buscar tudo isto ok? para breve mas os estudantes do quarto ano vão ter ainda daqui a mais um mês esta informação felizes ok? obrigado quero parabenizar as duas apresentações que foram feitas de uma forma geral elas procuram responder aquele problema ou desafio que foi colocado ontem ligado mesmo com falta de público nos principais cinemas os espaços cinematográficos da nossa cidade chamo de desafio porque eles procuraram mostrar-nos que é possível fazer alguma coisa tendo em conta o tipo de público o público que nós temos na cidade comparativamente com o público fora da cidade é completamente diferente pelas apresentações que foram feitas aqui deu a entender que o público da cidade procura coisas mais criativas mais inovadoras e que responde aos desafios da atualidade o público fora da cidade ainda tem um apetite muito grande comparativamente ao da cidade mesmo para os modelos clássicos ou tradicionais ainda um desejo muito forte então tendo em conta esse desejo esse apetite acho que ainda é possível explorar alguma coisa adicional e responder aos problemas desse mesmo público a segunda questão para mim compreendo que as atividades ou iniciativas a serem desenvolvidas não podem uniformizar e generalizar o público a segunda questão que eu também gostaria de realçar aqui relativamente às apresentações é que elas têm uma perspectiva futurista olham para um público ainda infantil de certo modo que ainda tem um desejo que é possível enraizarmos a cultura do cinema então se conseguirmos passar essa experiência essa vontade esse desejo para um público ainda jovem creio que daqui a uns 10, 15 anos vamos construir um novo público que não vamos ter os mesmos problemas ou desafios que estamos a enfrentar hoje nas cidades para o caso da Fortaleza de Maputo há um ano atrás ou dois anos iniciamos iniciativas do gênero que é de transformar os espaços museológicos em espaços cada vez mais dinâmicos para um público que visita a Fortaleza a segunda experiência não ser a mesma experiência da primeira visita como é que nós estamos a fazer isso através do cinema através das projeções de conteúdos locais dos filmes que retratam um pouco a nossa história a nossa realidade os objetos são completados com vida com dinamismo através dos filmes que nós temos que falam sobre a história de Moçambique a história de resistência e a história da ocupação olhando para essa componente da educação eu gostaria aqui de saber como é que os dois grupos o Elford e o Ribeiro estão a articular com o Ministério da Educação há alguma ligação entre a cultura e a educação com vista a estar dentro desses projetos como é que estão a articular a segunda questão está ligada mesmo com a ligação arquitetura e cinema não percebi muito bem ali o que nós exploramos na dimensão arquitetônica ligando com o cinema são os materiais de suporte para a projeção dos filmes ou pegamos outros materiais de construção associamos no mundo da cinema queria ouvir alguma coisa ligada com isso muito obrigado muito obrigado pela tua intervenção em termos de conteúdo como tal eu acho que não temos nenhuma relação ainda com o Ministério da Educação ou alguma coisa que esteja relacionada com a cultura porque em termos de curadoria necessariamente ainda não pensamos não estamos desenvolvidos o suficiente entretanto estamos dispostos a receber sempre pessoas que nos queiram apoiar nesse sentido o que nós fazemos até então é aproveitar-nos mais uma vez aquela questão de se calhar não podemos pagar por um bom um filme ou qualquer coisa assim mas é sempre receber o conteúdo que existe e que alguém aparece para oferecer e usar para ser exibido claro uma coisa real é muito mais difícil colocar as pessoas sentadas no bairro para assistir acho que o Fábio deve ter praticamente a mesma experiência mesmo com a sede que tu colocaste das pessoas que estão nos bairros sei de projetos que foram para os bairros a passar em filmes primeiro que a língua não é uma que é perceptível depois ninguém vai ficar a ver uma legenda e tem um número uma série de questões que são colocadas sempre que se sai com uma tela e um projetor para um bairro mesmo sabendo que há sempre muita sede sim porque da forma como nós pensamos por exemplo o projeto a luta continua é no sentido de pegar em associações em cada bairro que nos permite dizer embora com um filme único que é o comboio de sal e açúcar depois tem o Panzerland da Ike que depois nos facilitam quer dizer são filmes o comboio de sal e açúcar é um filme que praticamente todo mundo quer ver todos nós aqui na cidade já vimos mas certeza que no meu bairro no bairro onde eu vivo no bairro Patrício Lumumba quando eu falo da ideia de levar o comboio de sal e açúcar para lá todo mundo está entusiasmado e eu sempre quis ver esse filme quero ver ou qualquer coisa assim e depois por outro lado o Panzerland que é um filme que todo mundo poderia se relacionar com ele sabemos quem é o Zico quem é o quem são todos quem são todos os protagonistas do filme é um tópico pelo qual todos nos associamos poderíamos dizer alguma coisa o que facilita porque reflete sobre a nossa cultura depois responder-te sobre a questão da arquitetura é sempre um pouco difícil de responder essa questão porque acabo falando falando muito mas é simples porque o nome do festival é Maputo Cinema Festival arquitetura como tal não só arquitetura acabamos dizendo arquitetura como forma de generalizar sim porque arquitetos estão a construir uma estrutura mas é muito menos do que é muitíssimo mais do que isso que é um espaço urbano colocar uma sala de cinema no Miradouro significa durante três dias tem pessoas que fazem educação física lá tem pessoas que vão namorar e fazer e não só quando nós fizemos a primeira sessão aquela do Miradouro batíamos a porta da vizinha e ela dizia olha o principal problema daqui é que tem 30 assaltos por dia não menos do que isso e tem pessoas sempre e ninguém fica ali mais do que 20 minutos estávamos com medo mas sempre dizíamos ok mesmo com 30 assaltos durante três dias não teremos esses assaltos fora outras coisas desafios de arquitetura claro aquela foi uma sessão mas a sessão aqui do edifício abandonado foi praticamente a mesma coisa querem fazer alguma coisa ali nem fomos os primeiros a utilizar o prédio já tem um Kinani que já faz lá sempre as sessões quanto mais quanto mais desafios de forma de alterar o espaço primeiro que a intenção do festival quando dizemos arquitetura ocupação de espaço intervenções urbanas não é infelizmente tem que ser temporários porque nenhuma sala pode ficar em frente do gabinete do presidente do conselho municipal mas com aquela com aquela sessão de cinema ter um espaço que não é utilizado todos os dias que é alvo de criminalidade de tantas outras coisas que podem aparecer que são negativas olhem para as praças Maputo tem tantas praças nenhuma delas é utilizada sequer não vou dizer devidamente porque podíamos ter que saber o que é usar devidamente uma praça mas pelo menos estarem limpas não serem sítios onde assusta passar por eles onde não podes sentar-te durante o intervalo antes de entrar para uma loja ou para ir extratar um documento ou falo das praças mas de tantas outras coisas Maputo é uma das poucas cidades no mundo que são feitas mesmo para andar tem passeios anda-se a pé em Maputo muito e tem passeios largos enormes mas raramente tu vejas utilizarem-se porque tem sempre claro nós não temos se calhar a cultura de andar na rua de dia nem de noite tem muitas pessoas claro a irem trabalhar de um lado para o outro mas olhares para as fotos que existiam eu vi uma foto do prédio antigo que eu vivia onde eu cresci que é os antigos gelados italianos não sei se vocês conhecem onde ali embaixo tinha agora o novo pirata o novo pirata ali embaixo tinham as pessoas sentavam-se não tinha nenhuma vedação no espaço circulavam de um lado para o outro e hoje transformou simplesmente colocou-se um murrinho ali as pessoas sentam lá dentro quando passas por ali já é proibido ou não estás numa propriedade comum todos nós deveríamos ser responsáveis pelos espaços que habitamos pela cidade e quando isso não acontece o resultado é esse alguém é responsável eu não sou responsável pelas escadas do conselho municipal o conselho municipal é gabinete do presidente alguém tem que limpar não pode ficar sujo mas a praça 25 de junho ninguém se importa eu nem sinto lá para descansar a outra pessoa que vai lá só quer ganhar dinheiro durante o dia e ao final do dia eventualmente e não precisa de limpar se está fazendo dinheiro não tem que deixar o sítio limpo e falo disso mas claro de outras coisas vocês não imaginam a quantidade o custo que nós fazemos eu em casa calculei quanto nós gastamos a consumir água mineral mas tem outros países que consomem água da torneira porque é que não consumimos água da torneira porque é que não bebemos porque é que a água que sai da torneira não é potável porque se calhar até existem furos de água potável para ser bem consumida em Maputo dentro da cidade mas porque de alguma forma essa informação não chega claro depois a questão é como é que tu vais dizer vais falar da água mineral e tudo mais enquanto estava já começar no cinema é um pouco estranho mas as plataformas que nós criamos dentro são exatamente para isso por isso é que sempre temos cuidado de dizer é sobre arquitetura e cinema e não é sobre um festival porque o festival é uma comemoração é uma festa é isso é durante cinco dias que é a nossa proposta nós fazemos uma festa de cinema e pá cinco mil pessoas do mundo inteiro vêm para aqui nessa altura moçambicanos estão nas salas de cinema nessa altura sul-africanos as pessoas não sei como é que se chamam os zimbabuanos e sei lá quantas mais pessoas puderem vir se as salas de cinema estivessem cheias imaginem que nós fôssemos para uma sala de cinema onde vamos ver filmes divertidos dos estudantes do ISARC sobre consumo de água uma coisa assim quantas coisas novas iamos aprender quantas coisas boas iam se levar daqui como estudantes como produtores do Niasa tem gente a fazer filmes em Niasa também imagine um filme de qualquer coisa que fosse sobre arquitetura de uma pessoa de Nampul ou de qualquer outro sítio a motivação que daria a essas pessoas produzirem no mínimo pensar em alguma coisa de género eu acho que complementava no sentido de dizer a intervenção que o cinema tem na cidade eu acho que o cinema e a arquitetura estão ligados sem dúvida tal como a dança tal como a pintura o cinema é um pouco isso tem esse complemento de várias áreas e na arquitetura tem essa dupla componente é a arquitetura que está no filme que está dentro do filme e a força que o cinema tem no mudar no alterar no se intrometer nesse espaço no espaço nesse sentido arquitetónico é isso também é o que eles fazem com o festival cria aquela ruptura naquele espaço cria no mirador no município seja onde for e o cinema está na cidade faz parte da cidade e é isso acho que é um pouco essa ligação eu acho que isso também é uma das coisas que é de louvar o demonstrar dessa força do cinema e da arquitetura juntos o que eles juntos conseguem fazer só para terminar a questão do ministério da educação acho que nesse ponto acho que é fundamental a ideia e já que vocês que o Izar que está aqui nós eu falo agora pela Anima nós temos também sentido muito esta lacuna porque nós falamos sempre estamos a falar de filmes estamos a falar de financiamento estamos a falar de artistas de film makers seja o que for mas nós temos lacunas imensas em termos técnicos técnicos nós temos precisamos porque um filme não é só o realizador temos aí 50 realizadores está tudo bem não há problema mas depois o problema é tudo o resto todas as outras pessoas que trabalham para que isto aconteça nós temos uma lacuna séria de pessoas que investam no cinema e nas várias profissões do cinema e as levem a sério não só como a ideia de realizador de fazer o filme que não tem nada de mal atenção mas depois é-se tudo o resto o cinema os filmes não andam sozinhos não é só o realizador e só queria falar porque nós muitas vezes trabalhamos com o Izar também na questão dos estágios profissionais e gostaríamos de continuar a fazê-lo e de ter mais pessoas envolvidas nisto mas ainda estamos à espera dos resultados disto como sabem o Izar que o curso de cinema é um curso ainda muito recente mas nós precisamos também criar esta força de trabalho podemos dizer assim de trabalho que consiga levar o cinema e os filmes para a frente não sermos só realizadores independentes e tudo mais eu sou editor comecei como editor comecei depois passei a trabalhar como diretor de fotografia como câmera antes como diretor de fotografia realização fiz um pouco sempre na verdade sempre fiz e agora também sou meio produtor acabamos por fazer um bocadinho de tudo porque é também onde estamos porque aqui se fostes para a Europa eles olham para ti e dizem é isso tu és ou um ou outro ou outro disseram-me isso assim ou és isto ou és isto ou és isto desculpa eu não quero entrar em contradições mas eu faço tudo isso e faço porque tenho de fazer eu para o meu primeiro filme também tinha à volta dos 800 medicais se calhar um bocadinho menos mas consegui ir falar com os gais da cantina os gais da cantina disse-lhes prometi-lhes que ia à televisão falar no nome deles ia dizer o nome deles valava uma t-shirt com o nome deles e eles fizeram o catering do filme reduziu-me logo metade dos custos tinha um monte de voluntários a pessoas que queriam trabalhar no filme e essa capacidade organizativa tal como ele teve como eles tiveram é um pouco isso é a vontade de trabalhar capacidade de organização e ser criativo nas formas de financiamento por isso não é só dinheiro não é só doação não é só isso é tudo é uma panóplia de coisas e não querendo retirar a ideia de existe muito dinheiro para cinema africano existe de facto pode existir não há para todos infelizmente por isso não se desmotivem quando à primeira não conseguirem ou à segunda não conseguirem ou à décima quinta não conseguirem o truque é não desistir a luta continua a luta continua queria dar um exemplo da praça 25 de junho creio que foi em março o ministério do mar águas interiores realizou a conferência sobre o mar parte das atividades foram desenvolvidas na praça 25 de junho que é uma praça histórica da cidade de março eu frequento a cidade há uns 10 ou 15 anos mas confesso que a imagem que a praça ostentou durante a conferência é a única não tenho referência a uma outra imagem da praça com isso eu queria fazer referência que provavelmente pode ser interessante associar os locais onde projetam os filmes com determinados espaços históricos que em algum momento não merecem uma atenção devida então passando a desenvolver algumas atividades culturais pode influenciar na mudança da paisagem deste local pode galvanizar outras forças mesmo o conselho municipal pode sentir-se motivado a fazer alguma coisa porque passa a ser um espaço de interesse público então associar a projeção os filmes a esse espaço creio que pode ajudar e a ideia da Fortaleza também é bem-vinda a experiência que nós estamos a organizar é muito virada para isso onde para além porque as nossas sessões de cinema infelizmente só são ao final do dia porque se fossem de dia tinham que custar um pouco mais para fechar as salas e tudo mais mas durante o dia as pessoas têm outras atividades uma das atividades por acaso é fazer tours ou plantar árvores ou alguma coisa dentro da cidade tem um plano de atividades que vai cobrir ou fechar este tempo que as pessoas não vão estar muito a fazer a não fazer muitas coisas e por acaso ao próximo 25 de junho está no plano de atividades A Fortaleza se me permitem antes de passar para aquela pergunta a Fortaleza de Maputo faz sessões de cinema já colaboramos com eles diversas vezes quer no interior quer na fachada com uma tela grande que eles têm neste momento com equipamento que se calhar não é equipamento XPTO mas é o equipamento básico que nós usamos nas sessões nos bairros inclusive emprestaram a tela deles quando o Cogoma foi para o Tofu portanto eu acho que às vezes há um bocadinho porque todos nós dormimos a pensar nos nossos projetos que desenvolvemos com 4 ou 5 indivíduos às vezes não chegamos a partilhar muito mais e acho que este espaço serve também essencialmente para isso há tantos cruzamentos entre os nossos projetos todos os da Anima os do Estúdio 5 os do projeto do museu ou do Festival Cogoma os do ISARC dos estudantes cada um deles da sua forma diferente que eu acho que é preciso muito mais voltar a um momento não sei se vou usar a palavra que é grita alguém a um momento mais socialista mais de cooperativismo de trabalho sem perder a perspectiva de mercado e de subsistência e de rendimento e se calhar é um bocadinho pelo menos eu Diana e por isso não era suposto ser a moderadora deste debate acho que falta muito isso sim eu gostava de partilhar aqui algo que eu fui percebendo ao longo ao longo do tempo ao ver filmes moçambicanos eu fui notando eu fui notando que eu noto que os filmes moçambicanos não estão focados para aquilo que é a cultura moçambicana no sentido de as pessoas não estão preparadas para ver aquele tipo de filme ou seja nós não temos aquela cultura de ver filmes de natureza por exemplo dos filmes do filme Mabata Bata do Sol de Carvalho as pessoas não percebem aquele tipo de filme há que ter um certo nível de intelectualidade para perceber aquele tipo de filme eu estive a ver aquele filme com alguns colegas meus que não estão ligados ao cinema mas são amigos meus e eu vi uma certa indignação deles ao não perceber aquele tipo de filme não entendem no verdadeiro sentido o que retratam aqueles filmes porque há uma certa filosofia na mensagem daqueles filmes e por isso se calhar que não temos tanta aderência assim nas salas de cinema para poder ver esses filmes porque as pessoas não percebem no verdadeiro sentido o que esses filmes retratam e me vem aqui uma questão será que estamos a produzir filmes para os moçambicanos no verdadeiro sentido porque as pessoas não têm essa cultura porque eu noto em algum momento que alguns filmes por exemplo são baseados em histórias de alguns livros e as pessoas não têm a cultura de ler livros por exemplo e esses filmes vêm com um certo nível de intelectualidade para podermos perceber então se queremos criar mesmo uma indústria cinematográfica nós temos que olhar para aquilo que o público quer ver o Fábio estava ali a dizer por exemplo que na zona norte ele viu um certo grupo de pessoas já verem filmes mas que tipo de filmes essas pessoas estavam a ver há sim essa necessidade de filmes as pessoas têm sede de ver filmes mas que tipo de filmes essas pessoas querem ver aí é que está o que está a se produzir no meu entender no meu ver não vai de encontro com aquilo que é o nível de intelectualidade das pessoas estou parcialmente de acordo não é isso acho que sim acho que não sei se colocaria a coisa dessa maneira mas relativamente a esses filmes específicos há muitos filmes que são produzidos quando tu dizes são produzidos para os moçambicanos eles de facto não são produzidos para os moçambicanos isso é a minha perceção da coisa eles são financiados por instituições estrangeiras eles são feitos para se enquadrar dentro daqueles requisitos e muitas vezes são feitos para esse público são feitos para os públicos dos festivais são feitos para pronto para ter prémios para tentar ter algum percurso interessante internacional que depois possa justificar o financiamento que vem a seguir isso é uma coisa mas isso não é só aqui atenção a questão é eu acho que é preciso dos dois lados porque também não é só fazer filmes para o que o público quer é preciso de algum modo que esses filmes contribuam para o melhoramento do entendimento geral desse público da cultura geral do público o filme também tem o cinema também tem essa função essa responsabilidade até de fazer isso o filme não é só porque senão a televisão já faz muito disso na verdade e faz no sentido contrário desculpem espero não ofender ninguém mas muitas vezes faz por causa da necessidade de produção também de ter sempre conteúdo 24 sobre 24 sempre para aparecer normalmente o conteúdo às vezes perde um bocado essa qualidade pronto porque é para encher chouriço como se diz e as coisas estão lá agora o cinema tem a responsabilidade de conseguir melhorar isso ou seja que as pessoas consigam ter acesso a outro tipo de conceitos a outro tipo de ideias a outro tipo de possibilidades abrir um bocado as portas abrir um bocado os horizontes sim e do outro lado sim também ir de encontro àquilo que eles esperam do cinema está a um lado as expectativas das pessoas de modo a eles conseguirem ter esses gostarem de ver o filme não é? tão simples como isso acho eu então os filmes que as pessoas estavam a ver lá em cima eram filmes da Tanzania nesse caso específico que eu estava a referir a Tanzania injeta muitos filmes para o norte de Moçambique que são filmes que andam desde o Drácula Tanzaniano estás a ver? ou Robocop Tanzaniano ou seja remakes de filmes de Hollywood feitos na Tanzania isto é os filmes que as pessoas veem isso são o que? filmes de ação são filmes que as pessoas muitas vezes nem entendem o que está a ser dito atenção mas estão ali estão a assistir e porquê? porque de algum modo também se conseguem rever naquilo que está ali eu tive esta discussão há muita gente que é e muitos teóricos e muitos académicos que são apologistas de curadoria da curadoria curadoria no sentido de se escolherem filmes bons para mostrarem às pessoas que isto é que é o filme bom eu não sou não estou de acordo e eu disse isto isto era com uma pessoa que está muito envolvida sim mas atenção neste modo que eu estava a falar deste tipo de cinema eu acho que é preciso um intermédio porque se nós só passamos este tipo de filme que já exige um nível de conhecimento cinematográfico bastante elevado e eu digo o que é que eu quero dizer com isto eu quando entrei na escola de cinema havia filmes que eram bastante difíceis de digerir aquilo que passavas ali este filme é duro três horas mas aquilo não é tu vais tu vais aprendendo a gostar vais aprendendo a gostar vais aprendendo a perceber vais aprendendo a perceber as várias nuances e é um pouco isso que é necessário fazer com o cinema também gradualmente agora isto junto com filmes que as pessoas queiram ver eu não ponho de lado a ação eu não ponho de lado todos os outros géneros que eu acho que são importantes o cinema é tudo isto não sou de facto apologista daquele elitismo cultural que diz não só isto é que é cinema e o resto não temos de ter o bom senso de fazer um equilíbrio das coisas para ser inclusivo acho que esta é uma palavra importante ser inclusivo conseguirmos que as pessoas se envolvam com o cinema e gradualmente vão melhorando esse nível de entendimento do cinema ou seja resposta curta à tua pergunta acho que é preciso um pouco dos dois lados que é para as pessoas gradualmente irem se envolvendo mais com o cinema e percebendo o que é que é a verdadeira dimensão do cinema que o Hollywood não mostra e que os filmes produzidos em Moçambique porque são poucos por um lado e não têm aquilo que eu estava a dizer desse leque de vozes diferentes porque se tivesse 20 filmes terias 20 perspectivas diferentes de Moçambique quando diz a cultura moçambicana eu já percorri Moçambique e eu não digo existem 20 culturas muito mais culturas moçambicanas é um país sem dúvida mas existem muitas culturas diferentes dentro destes meus países e isto faz parte de quem nós somos não é uma coisa má é o que é nós temos de assumir isto essa nossa pluralidade nós somos mais do que um o que é que eu sou sou português sou moçambicano sou o que é eu sou muitas coisas estão a ver não temos-nos em caixinhas não parece que seja produtivo então só para terminar acho que é preciso de facto termos em conta isso que tu disseste porque as pessoas não entendem os filmes não é então temos de fazer filmes ou mais filmes para estarmos um pouco nessas pessoas que têm outro tipo de visão que têm outro tipo de necessidades outro tipo de cultura cinematográfica não é e termos outros filmes que é para para conseguirmos falar com mais pessoas também não sei se fui claro não é no fundo se tivermos mais filmes conseguimos falar com mais vozes e chegar a mais pessoas não podemos é dizer que estes são maus não são maus não é uma questão de maus e bons é uma questão é de termos mais filmes e mais vozes a participar neste diálogo cinematográfico de modo a conseguirmos criar esta identidade cinematográfica que muito se fala a identidade cinematográfica moçambicana não é e que eu acho que para isso vocês é que têm de contribuir para isso também e desculpem se fui longo na minha intervenção talvez 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 dizer que bem uma forma numa outra linguagem que é é real tem filmes moçambicanos que não são bons só isso não porque é moçambicano que é fácil de relacionar que temos que gostar eu próprio já fiz alguns filmes que quando olho assim não consegui fazer e como tu já assistes muitos de certeza que também podes fazer a tua line up de filmes moçambicanos que tu gostas ou não e sim tem primeiro a primeira acho que a primeira coisa é assistirmos filmes antes de sabermos dizer porque o principal problema até não é só cinema moçambicano porque acho que a discussão de cinema moçambicano sim tem que estar em paralelo com a discussão de assistirmos cinema porque senão só vamos assistir Hollywood 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 e tipo quando chegamos lá as salas de cinema cheias esquecemos das cassetes de cinema moçambicano ou qualquer coisa assim então sim é necessário pensar em como o cinema moçambicano pode fazer parte desse movimento que está a começar a crescer porque uma coisa é verdade o cinema não é uma disciplina que é fácil de se entender é boa sim porque é um meio de comunicação muito eficiente entretanto não é qualquer pessoa que entende o cinema não é qualquer pessoa que vê um filme tipo Cuxa Canema e se cair Cuxa Canema é o mais fácil mas não é qualquer pessoa que vai olhar para um filme do Godard e vai ficar tipo ok eu estou a entender o que está no filme ou qualquer coisa assim é um pouco ou de Sembène mesmo que é um pouco o Fabio estava a dizer já que é tipo esse cara leva um pouquinho mais de tempo para ti pode ser um pouquinho mais fácil de entender ou de perceber porque estás psicologicamente ou mentalmente preparado de alguma forma do que para quem nem sequer gosta de cinema nem sequer nem é por gostar porque se calhar um outro desafio é esse que nunca vai ser se calhar um pouco a discussão que estávamos a ter no início não é muito sobre o que as pessoas querem as pessoas querem o que que lhes é oferecido na verdade e o que está a ser oferecido agora é tudo menos uma boa ou se calhar não está oferecendo uma boa versão de cinema moçambicano eu particularmente não sou um grande admirador se não sou um moçambicano não posso mentir mas gosto de cinema brasileiro que é muito eu acho que tem uma linguagem bastante similar do cinema moçambicano e é suficiente para se calhar até buscar referências de cinema moçambicano que se aproximem do cinema brasileiro ou a outras linguagens de cinema mas acho que devias começar por aí de alguma forma eu não me importava nada acrescentar acrescentar alguma coisa antes de sabermos se existe mais alguma pergunta e finalizarmos a sessão de hoje que é continuo também a dizer como o Fábio concordo parcialmente quer contigo quer com eles não concordo totalmente com nenhum de vocês porque eu acho que o próprio entender é uma questão muito relativa quando tu dizes que alguém não entendeu uma obra de arte a obra de arte não é feita para ser entendida exatamente como o seu autor a escreveu a desenhou a filmou ela é para ser entendida por cada pessoa de forma diferente portanto quando alguém diz que não entendeu o filme X ou que não gosta de cinema moçambicano ou que não é feito para o público moçambicano eu acho que isso é tudo bastante relativo cada pessoa entende de uma forma diferente e se calhar usar uma comparação quase um bocadinho no limite do absurdo tem a ver com o gosto quando tu apresentas a um estrangeiro uma pessoa ou mesmo a um moçambicano tenha nascido fora apresentas pela primeira vez um prato com uma tapa com uma amboa é estranho a pessoa pode imediatamente gostar porque o seu palato gosta daquele tipo de sabor e há outras pessoas que não vão gostar mas qualquer das duas pode evoluir no sentido oposto aquela que não gostou pode passar a gostar em algum momento e aquela que gostou pode ficar enjoada então eu acho que o cinema e qualquer tipo de arte é também assim tu não tens que entender uma coisa específica podes entender de múltiplas formas a mesma coisa podes é simplesmente não gostar e podes treinar o teu gosto para aprender a gostar de certas coisas como estudantes de cinema vocês têm claramente a prática de ver muitos filmes e o ideal na minha perspectiva o conselho que eu daria ninguém me pediu conselho nenhum mas eu diria era de verem todos os filmes os maus os bons e os mais ou menos há uma questão que temos que ter em conta eu acredito que todos nós aqui crescemos a ver filmes de ação e nós aqui em Moçambique não produzimos tanto filmes de ação se eu pego num filme como uma bata-bata por exemplo eu acredito que no primeiro dia podemos ter cerca de 200 pessoas mas se formos acolher a opinião dessas pessoas daquilo que foi o filme daquilo que achou do filme a pessoa não vai trazer se calhar uma satisfação assim tão boa porque ele não entende não tem aquela cultura de ver aquele tipo de filme então por isso que eu digo o nível de interesse vai diminuindo porque as pessoas não estão habituadas por isso que eu digo temos que se calhar produzir filmes que estejam relacionados com aquilo que é o habitual para os moçambicanos com aquilo que os moçambicanos para aquilo que os moçambicanos estão será mais fácil de digerir nesse caso que são filmes de ação por exemplo não sei se tem o professor mascarinhas quer dizer alguma coisa ou fazer um comentário ótimo olha Diana queria entrar aqui em socorro talvez do do aluno ali que está a procurar expressar-se mas provavelmente não esteja a conseguir dizer exatamente aquilo que quer dizer penso eu pelo que eu pude entender primeiro que precisamos entender aqui que o grande problema do cinema moçambicano começa da produção até a exibição é o facto de nós não termos esta cadeia bem definida entre produção distribuição e exibição o erro depois de produzir o filme está na distribuição não há um estudo do mercado não há um estudo do público alvo a quem são destinados os filmes é por isso que nós pegamos em filmes que não são destinados àquele público e colocamos lá e queremos resposta desse mesmo público nunca vai acontecer isso e o erro naturalmente começa da base porque pronto falando assim genericamente antes de durante a concepção do projeto da própria produção do filme existe um grande trabalho que se faz que ainda não tem a ver com a pré-produção que é a produção executiva e é nesta produção executiva que nós encontramos exatamente este estudo e é neste processo ainda que nós definimos o nosso público alvo se isto não acontecer vai acontecer exatamente o que está passa aqui a redundância o que está a acontecer que é que nós pegamos filmes produzidos para um público específico e mandamos para outro e queremos ter respostas positivas dos dois lados e quando ele estava a dizer por exemplo que dos filmes de ação pronto um género cinematográfico é verdade que nós fomos acostumados a este tipo de filmes porque talvez não tivéssemos ou não tenhamos muitas alternativas porque já não temos importadores de filmes fora a luz ao mundo não temos opções várias que nos permitam portanto irmos nos ambientando a outros géneros e por mais caricato que pareça o pós-independência também foi-nos acostumando a isto grande parte dos filmes eram filmes de ação tem a sua razão de ser quer política quer seja social mas era isto mas o que eu queria dizer aqui é exatamente isto o erro não está nos filmes produzidos o erro está na pessoa que faz o estudo do mercado que faz avaliação do público alvo e este naturalmente ou se for na fase anterior é do produtor executivo que é a pessoa que faz todo isto ou então posteriormente é do próprio distribuidor que não tem técnicos específicos que consigam fazer o chamado marketing cinematográfico e conhecermos o público para que este ou qualquer outro filme é produzido os filmes moçambicanos não são maus os filmes moçambicanos não estão divididos em categorias o Abatabata por exemplo não é um filme para um público digamos genérico é para um público específico e ele foi produzido também naquela perspectiva ok e não vamos esperar que aquele filme seja entendido por exemplo sem querer ferir qualquer possibilidade por exemplo vamos lá dizer na Catembe lá no interior da Catembe naturalmente que não há de ser entendido ok mas se pegarmos ele para um público académico vai ser entendido de certeza provavelmente embora também necessitemos de alguma educação cinematográfica que faz muita falta já não temos o cineclube já não temos isto e isto mas aquilo que nos permitia termos este domínio da linguagem cinematográfica que nos permite também ler e entender os filmes era só isto considerando que queria dar portanto depende muito do público alvo a partir do processo de produção inicial de produção obrigado eu quero propor-nos a pensar de uma maneira porque tem uma coisa que é nós olharmos por exemplo para os filmes que a Hollywood já produziu e tudo mais que são como o professor estava a dizer agora que é bastante influência eu acredito o Hollywood é uma indústria que é bastante dependente das distribuidoras as distribuidoras acreditam o conteúdo agora parece que os cineastas agora já nem precisam de pensar tanto é que chega uma fase que eles têm que refazer o Aladim que era que era em desenho agora tem que ser a animação os outros os transformers e tudo mais e eu sinto que isso se nós começamos a adaptar já isto não quero também falar mal por exemplo do exemplo do Mickey e do Pipas quando fizeram o resgate que eu acho que é uma vitória para nós nem filmes de Hollywood se calhar eu ainda não fui ver o resgate mas meu colega estava a caminho e disse estávamos a andar estávamos a caminhar uma vez meu amigo disse sabes fui assistir um filme moçambicano e é verdade é possível sentar numa sala e ver um filme que é moçambicano rir de um filme tipo rir dar gagalhadas até num filme que é moçambicano que é muito bom mas entretanto a minha questão está sempre assim porque o que é que seria do cinema se não fosse esta influência ocidental porque para vender o Pipas e o Mickey tem que contar uma história com armas e tudo mais mas tem muitas outras histórias que estão contadas no nosso contexto eu sei de pessoas que eu ouço histórias quando vou para a casa da minha mãe ou tudo mais sobre pessoas que voam em peneiras não serão esses nossos geladins não serão esses os nossos sei lá tantas outras histórias que nós poderíamos contar de alguma forma que não não que estariam longe não que definitivamente que essa ideia do super-herói faz o filme terminar da melhor maneira possível mas acho que tem um outro número de histórias que existem no nosso meio mesmo que podem ser contadas que não sejam bastante influenciadas por essa vertente ocidental não quero mais uma vez para discordar é só para nos propor se querem pensar nisso sim refletir isso exato até eu acho que tem toda razão não é toda plena razão porque vou dar um exemplo não sou muito fã do cinema nigeriano não sou muito por isso mas eles conseguem resolver exatamente esse problema o público identifica-se com a história que está sendo contada no próprio filme e é isso que nós podemos aprender do cinema nigeriano quer dizer todas as histórias que nós vamos ouvindo nos bairros se nós convertemos essas histórias digamos numa obra cinematográfica de certeza que o povo vai aderir porque é algo com que se identifica este é que é o segredo do cinema nigeriano não quer dizer que seja bom cinema mas é um cinema popular e eu acho que a isto está a faltar também e quando falava dos filmes de Hollywood grande parte dos filmes de Hollywood nem sequer tem história tem um bom cenário altos custos de produção há ação ali de pontapé para frente e para trás e aquilo vai divertindo o público mas também sabemos que não são todos é para um certo público é um público específico e os americanos trabalham muito bem o marketing cinematográfico deles muito bem só para dizer que estou de acordo plenamente consigo há que trabalharmos em temas que se identifiquem com o povo aí vais ter o povo do teu lado ok obrigado ainda bem por somas carinhas que pôs esse ponto porque esse é é um dedo na ferida sabe é um dedo na ferida que a gente tem que evitar público alvo é importante eu não vou fazer claro que muitas vezes serve o público alvo estou a fazer uma peça de teatro ou um filme para crianças não vou pôr as outras pessoas a entenderem nem toda a gente entende aqueles bonecos animados e que podemos levar alguns mas é só para dizer que o público alvo é fundamental eu fiz parte de todos os processos da criação do Mabata desde a pré até a pós-produção e quando estávamos na pós-produção em Portugal olha que era o Sol a primeira vez que mostrou o filme depois do tratamento de som chamou para ir uns 10 estudantes graduados em cinema de todas as áreas e mostrou o filme sim sim no Porto mostrou a primeira versão quase finalizada olha que ninguém entendeu o filme aos 15 minutos estavam todos perdidos e é assim eu não disse que os portugueses não entendem o filme ou o público português não entende o filme eu pensei ok acho que o Sol não estruturou isto pensando em portugueses e o alvo dele era esse era internacionalizar o Mabata não era para ser um filme popular ele sempre criou e contextualizou naquela perspectiva e foi adaptando e adaptando e adaptando e eu gostaria que ele estivesse aqui que era melhor foi adaptando o filme para ser um filme de corrida internacional e quando o filme chegou aqui a Moçambique quando estreou já estava com este padrão eu não fui mas o Herman foi quando fomos mostrar o filme aqui no Scala foi normal mas metade das pessoas que eu conheço não entenderam o filme e em Chibuto foi onde o filme foi feito era a realidade lá as pessoas não entenderam quer dizer não entenderam o filme sabem que o filme foi feito lá mas não entenderam o filme e não esperavam que o filme fosse assim então eu acho que a questão de perspectiva como é que nós contamos a história porque não podemos esquecer que nós somos todos artistas olhamos para a mesma caixa mas não percebemos a caixa da mesma forma e essa coisa de compartilhar perspectivas nós podemos contar todos aqui as mesmas histórias de formas diferentes então o filme uma bata não é a definição de um filme moçambicano que moçambicanos não percebem é uma é uma história contada por alguém numa certa perspectiva e se quisermos só fazer filmes para o povo vamos ter também o sistema nigeriano que está a fazer isto mas não quer dizer que seja melhor para nós tem que ser muitas coisas para o povo em diferentes padrões e níveis como alguém como alguém que está acompanhar o percurso de uma bata internacionalmente estive a ouvir ali atrás comentários de todos o seminário todo eu quero dizer que vamos dizer a opinião de cada um é muito importante por exemplo uma bata a bata neste momento pode ser que cá tenha muito pouco interesse é um filme sobre sobre vamos dizer um dos raíces que é de Moçambique e nós um mês atrás levamos o filme ao Shibuto para fazer uma estreia em Shibuto para o povo do Shibuto e convidamos quase metade do Shibuto e nem vamos dizer convidamos cerca de 120 pessoas convidadas e nem 40 pessoas chegaram chegaram a assistir o filme mas até antes de ontem recebi mais e-mails do filme que foi convidados a outros festivais internacionais e estamos a chegar já a 40 festivais e 12 prémios um dos prémios que são a melhor representação da situação africana então acho que nesse aspecto acho que aí onde nós devíamos investir mais na perspeção vamos dizer como as pessoas conseguem entender as questões do cinema acho que isso é uma falta de conhecimento de como o cinema pode ser usada para refletir questões da sociedade questões de dia a dia questões de tudo porque o cinema pode ser usada para refletir tudo o que existe no mundo em imagens diferentes em abordagens diferentes então a questão é isso é abrir as mentes das pessoas que as pessoas conseguem realmente assistir um filme e conseguir pensar ABC mas ao mesmo tempo debater outra pessoa que vai em vez de pensar ABC vai pensar 1, 2, 3 temos amanhã o que? temos a apresentação de dois artigos a Inês Dias está aqui a Vanessa a Vanessa está ali dois artigos sobre as salas de cinema neste período mais antigo desde o princípio do século XX até antes da independência mas também vamos ter a presença não todos mas alguns das pessoas que entrevistámos ao longo do processo de pesquisa e cujos certos de entrevista estão ali na exposição vamos poder conversar com elas vocês como estudantes estão mais uma vez convidados barra obrigados a estar presentes de preferência se nós pudermos colaborar em algum constrangimento de transporte que haja nós vamos colaborar desde que tenhamos essa informação com antecedência podemos tentar organizar-nos e no final do dia o João Ribeiro vai apresentar um livro que é uma compilação de textos de pesquisadores moçambicanos e estrangeiros mas também textos de cineastas moçambicanos acho que pode ser interessante para vocês para a faculdade sem dúvida ter o livro ter algumas cópias para a biblioteca ter algumas cópias para serem trabalhadas e podemos falar depois das atividades e do programa do Colgoma só como exemplo vocês falaram várias vezes hoje aqui do exemplo da Nigéria há um jovem polícia da república de Moçambique de profissão cineasta de coração e karateka de emoção que faz um modelo muito parecido ao da Nigéria que está a começar a trabalhar não tem recursos nenhum mas que está a tentar divulgar o seu trabalho e é uma das coisas que nós vamos mostrar no Colgoma porque tentamos que a programação mostre um bocadinho esta complexidade do que são os vários elementos temos também mais uma vez a votação para o prémio novos autores o Wilford é um dos nomeados são mais cinco vão estar aqui e para além do prémio do júri que já está definido e de uma menção honrosa haverá também um voto do público um bocadinho à semelhança do que aconteceu durante as curtas contamos com vocês nós fizemos questão de que todos os lugares onde se vão exibir sessões do Colgoma apesar de alguns deles terem bilhetes terem entradas gratuitas para os estudantes do ISARC têm que trazer o cartão têm que provar que são estudantes do ISARC exceto a abertura e por isso vamos oferecer-vos o convite eu acho que temos suficientes para os estudantes do ISARC não é para depois aquelas outras pessoas aqui que têm que comprar bilhetes não é para depois se encontrar o ação que podem ser mesmas deixem o ação não deixem o o